Está começando mais um podcast Alternativa no Ar. E não se esqueçam, sigam as redes sociais da Alternativa Online, deixem seu like e também acionem o sininho e compartilhem com seus amigos com a hashtag Alternativa no Ar. E a convidada de hoje é chefe do renomado restaurante Aizome, que foi eleito por três anos consecutivos como o melhor restaurante japonês pelo guia especial do jornal Folha de São Paulo. E foi nomeado pelo governo japonês como a embaixadora da culinária japonesa Thelma Shiraishi, obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui com vocês. Thelma, você que vem fazendo muitas entrevistas, uma pessoa extremamente ocupada por vários cargos que você vem assumindo, e você dedicou esse tempo para a gente, então a gente fica muito honrado com a sua presença. E a gente quer, muitas pessoas já estão ouvindo muito falar Thelma Shiraishi em todos os lugares, pelos tantos títulos que você vem recebendo, mas a gente quer, aqui no nosso podcast, a gente sempre procura mostrar um pouquinho mais da história, da vida, de todo o início dos nossos convidados. Então, eu vou estar perguntando muitas coisas, muitas curiosidades, até particular minha, para você, viu? Ah, mas é sempre uma delícia bater papo com você, né, Lio? Obrigado, Thelma. A gente que vem sempre se encontrando já há muito tempo nos eventos, acompanhar, assim, toda a sua trajetória. Mas me fala aí, você, os seus avós, né, eles vieram da província de Uacayama e Iwate, isso mesmo? Iwate, sim. E eles vieram para o Brasil, já foram direto para São Paulo, ou foram para outro lugar? Eles foram para o interior. Para o interior? Isso, o meu avô materno, né, que veio de Iwate, ele tinha uma máquina de beneficiar grãos, mas eu sei que ele perdeu tudo depois, e aí veio para São Paulo e abriu um pequeno bazar, aqui já na capital. Meu avô paterno, ele, eu acho que ele era meio caçula da família, e ele veio mais como aventureiro, mas a família dele, tradicionalmente, já tinha uma pousada lá em Uacayama. Ah, olha só que melhor. Só que eles também, né, vieram ali para a região de Adamantina, Duartina, Garsa. Sim, sim, sim. Só que meu avô paterno, em vez de vir para a capital, ele foi para Atibaia. E lá ele também tinha um pequeno bazar, né, bem ao lado da rodoviária de Atibaia. E ele foi, por muito tempo, também treinador de Yaku, né, de Yaku. Ah, de beisebol. De beisebol. Ah, que legal. Mas, nossa, mas um dos seus avós, praticamente, assim, tinha uma pousada, a família tinha pousada no Japão, e ele veio, assim, sem precisar, na verdade, né, ele veio meio por aventura, né? Meio como aventureiro mesmo, né? Mas, assim, é que realmente a gente sabe que a história dos imigrantes é essa, né, de vir buscar novas oportunidades. Sim, sim, sim. E eu acho que as perspectivas no Japão eram bem desafiadoras naquela época. Sim, sim, sim. Mas sempre tem histórias muito sofridas, né? A gente, eu ouço muitas histórias, né, dos meus avós, dos meus pais, e aquilo vai ficando no nosso subconsciente também. Entendi. E os seus pais nasceram só? Já nasceram aqui no Brasil. Nasceram no interior, nessas cidades que eu falei, mas vieram estudar e trabalhar na capital. E pra gente é sempre muito claro, né, que a gente tinha que estudar bastante e ter uma profissão séria. Sim. Pra vencer na vida, né? É, nós vamos falar sobre isso, porque essa coisa de chefe, até um tempo atrás, né, não era considerada, talvez, uma profissão tão séria como é hoje, né? Sim. E você nasceu já em São Paulo? Nasci na capital, meus pais casaram, eu já nasci aqui em São Paulo, e só que assim, meu pai, ele começou a estudar bioquímica. 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 Caramba. Só que aí, ele acabou entrando no Banespa, como bancário, no antigo Banespa, Banco do Estado. Sim, sim, sim. E quando eu tinha uns 9, 10 anos, eu acho que depois de sofrer uns assaltos lá, né, ele... Ah, você passou por isso também. É, ele chegou a ser gerente lá do Banespa do Lago da Batata. Ixi, Maria. Porque, então, eu cresci naquele entorno, né, Mercado de Pinheiros, Cooperativa Agrícola de Cotia, o antigo Yauhan, eu lembro dos finais de semana, a gente, né, a gente morava ali perto, no Rio Pequeno, mas acho que depois de sofrer uns assaltos, ele falou, não, São Paulo não dá, cidade grande não dá, vamos morar no interior. Entendi. E aí foi uma mudança de 180 graus, porque da capital a gente foi morar numa cidadezinha super pequena. Onde era? Chamada Paraibuna. Paraibuna? Tinha 14 mil habitantes. Paraibuna é perto de onde? Perto de São José dos Campos, é uma cidadezinha satélite de São José dos Campos, e é bem no alto da serra, antes de você tropeçar e cair lá no litoral, Calaguatatuba, Obantuba, São Sebastião. E nessa época os seus avós moravam aonde? Então, os meus avós maternos aqui em São Paulo, tinha um bazarzinho, e os meus avós paternos em Atibaia, onde também tinha um bazar. Ah, entendi. E qual é a lembrança que você tem, assim, da sua infância, essa convivência? Porque eu sei que você teve a participação, os seus avós, também teve uma participação muito importante na sua vida, do crescimento e toda essa bagagem que você tem hoje, né? É, independente dos meus primeiros anos morando aqui na capital, como depois no interior, sempre final de semana era passado na casa de um avô ou do outro. Então, a gente estava em São Paulo ou estava em Atibaia, na casa de um deles. E aí reunia a família toda. Então, eram aquelas mesas enormes, né? Com 20, 30 pessoas, os avós, todos os tios e tias e primos. E cada um levava ou cozinhava. Era tipo motiore, né? Cada um levava o seu prato, né? Mas era aquela mistura, né? De mesa de imigrante, eu acho. Mas, pensando agora, era bem curioso isso, porque mostra muito dessa nossa cultura, né? Nikkei, nipo-brasileira. Então, você podia ter churrasco com sushi, feijoada com sashimi, né? Farofa com onigiri. Era bem isso. E eu lembro de ouvir muitas histórias, né? Contadas na mesa. E as duas famílias eram muito diferentes. As memórias mais fortes que eu tenho, por exemplo, a minha avó materna, ela odiava cozinhar. Mas ela era muito culta. Ela vivia cercada de livros. Olha que legal. Eu lembro dela sempre escrevendo. Ela fazia os versos, né? Raikai. E ela tinha uma língua muito afiada. E um dos maiores... Afiada que você fala assim... Uma língua... Um japonês bem polido. Não, é. Afiada assim... Ela falava tudo. Isso, mas falava. Ela falava tudo bem, né? Tinha umas tiradas espirituosas. Ah, é? E uma das maiores penas que eu tenho é de não saber nirongô, né? Pra ter conseguido captar muita coisa que ela falava. Que nem você falou que ela escrevia Raikai, né? Que também pode ser chamado de Raiko. Raiko. Que são poemas de... Pra quem não conhece o Raiko, o Raikai, são poemas de três versos, né? Que são bem curtos, né? São curtos. Tem que ter algum tema. Tem algum tema. Ou ligação com a estação. É. O elemento da natureza. E é uma coisa bem difícil, né? E é bem marcado, né? Sim, sim. A sílaba. E ela fazia isso? Ela fazia isso. Ela mantinha um diário e ela lia muito. Caramba. E você sempre via ela... É... Sempre debruçada, lendo ou escrevendo, né? Ou quando a gente tava sentado juntas, assim, com a família, ela lá falando, né? Contando causos ou tendo essas tiradas... Entendi. Espirituosas, né? Mas ela tinha uma língua fiada. Isso eu lembro bem. Ai, ai, ai. E... Mas assim, minha mãe sempre cozinhou bem, né? Sempre tinha muita coisa pra gente comer. Meu avô gostava de comer, gostava de beber também. E a sua avó paterna que gostava de cozinhar? É, ai, essa sim, gostava de cozinhar. E eu lembro da gente ir na casa dela em Atibaia, e ela tá sempre lá cozinhando. Às vezes, a gente percebia que ela tinha passado a noite em claro, na véspera, cozinhando, né? Fazendo sushi, aqueles maquisuxi, né? Mas você também ajudava lá? Você era pequenininha, ajudava? Eu era pequenininha, só ficava olhando e ficava comendo, né? E gostava de comer. Ficava sempre na cozinha, né? Ela tava sempre na cozinha, porque tudo acontecia na cozinha. É isso que eu sempre falo, assim, gente, nessas festas de família, você via lá todas as tias, mãe, tudo junto lá, e aquela conversa, ali que era, não só durante a festa, mas o antes, né? Que é o gostoso, que é onde acontecia tudo, né? Isso, e eu lembro de eu gostar, e fica muito curiosa, né? De ver os armários dela, ver a cozinha dela, porque sempre tinha muito apetrecho, muito utensílio, que só ela tinha. É, então... A sua mãe? A minha avó. A sua avó? Minha avó paterna. Ah, engraçado, a sua mãe, ela é filha de o Samir da sua tia, que gostava de ler. Isso. Né? E ela puxou muito, assim, o lado da sua avó paterna, né? Que gosta de cozinhar. E ela também se cozinhava com... Sempre cozinhava, né? Juntos, a gente tava juntos também. Tava sempre cozinhando. Sim. Ah, a minha avó materna que eu não gostava de cozinhar mesmo, né? Aham. Mas eu cresci muito nisso, meu pai e minha mãe também sempre gostaram muito de ler, então minha memória mais forte é sempre essa, muitos livros. Crescer cercada de livro e tá sempre ali com o nariz enfiado em algum livro. E você acha que hoje, sim, tem tudo a ver, né? Porque... Tem tudo a ver. Ou eu tava com o livro na mão, ou eu tava enfiada na cozinha. Que legal. Às vezes as duas coisas, porque uma das minhas paixões são os livros de culinária. Sim, sim, sim. E eu acho que meus pais sempre gostaram muito de cozinhar. Eles sempre foram muito aventureiros nos sabores. Olha que legal. Então, eu aprendi, por exemplo, a ir com meu pai nos mercados, nas feiras, escolher frutas. Olha que legal. Então, ele já tinha... Sem você perceber, você já tava sendo meio que preparada, né? Assim, de como ir no mercado, escolher a matéria-prima que você vai cozinhar e tal, não é? Sim. É, e meu pai, né? Como eu falei, ele começou a estudar bioquímica, né? Antes de ser bancário. Ah. Mas ele sempre gostou muito de estudar também. E eu tinha muito acesso a muitos livros, revistas científicas, inclusive, né? Ele era uma pessoa muito curiosa. Sim, sim, sim. Então, a gente tinha os interesses mais variados. Então, desde bicho, planta... Eu lembro que quando eu tinha uns 11, 12 anos, foi a passagem do cometa Halley. Sim, sim, sim. Então, eu e ele, a gente começou a estudar astronomia, começou a ver mapa estelar. Ele comprou um telescópio. Aí, a gente já tava no interior, né? Então, a gente ia lá mapear o céu e ver as estrelas. Então, a gente aprendia muita coisa junto. A gente ia pescar junto também. Então, você ia pescar, mas você era pescadora? Era pescadora mesmo. Era que você pegava os peixes mesmo, né? Pegava os peixes, ia catar minhoca. Limpava os peixes também, não? Limpava os peixes, porque minha mãe morria de nojo daquela, né? Quando a gente voltava das pescarias, ela se trancava no quarto, eu não queria nem saber. E você já curtia tudo isso? Piscar, limpar. Curtia, sempre gostei. Sempre pra uma diversão. E pra mim, essa infância no interior, acho que foi o maior presente da minha vida, né? Você poder crescer conectada com a natureza. Você era moleca, não? Eu era muito moleca. Muito moleca. Vivia na rua, andava muito de bicicleta, ia no mato, né? Trazia... Botava, assim, sujo pra casa. Sim. Ai, ai. E trazia planta, né? Minha mãe sempre gostava de planta também. Então, a gente tinha um quintal com um monte de planta, né? Colecionava flores e trazia bicho, catava inseto. Caramba. Minha mãe queria morrer, às vezes, comigo, né? É, aí, na época, a gente usava como isca uns bisourinhos, né? Que dava umas lábias bem gordinhas. Sim, sim, sim. Então, eu criava aquilo numa caixa. Meu Deus! É, minha mãe queria morrer com essas coisas, né? Mas foi uma infância muito gostosa, né? No meio do mato, com a natureza e observando esse ciclo da natureza. Sim, sim. Porque, às vezes, a gente tá na cozinha, a gente é chefe, é cozinheiro, mas se a gente tá na cidade grande, né? Numa área muito urbana, a gente perde essa conexão, né? Exatamente. Entender as estações, entender o ciclo, né? O trabalho que dá. Porque a natureza, ela é praticamente um termômetro pra gente ver em que estação nós estamos, né? Porque é nas estações que é a primavera, que tem mais flores, no verão, né? Inverno, outono, caem as flores. Então, você consegue acompanhar e saber, como você falou, acompanha até quais são os produtos que são de cada... Quais são os produtos e o trabalho que dá, né? Pra aquilo crescer, o tempo que leva. Olha que interessante. Quer dizer, tudo o que você vem falando, são coisas que foram somando na sua vida, né? Que tudo você trouxe pra sua atualidade, na sua cozinha de hoje. E você também, quando você era pequena, você também tocava piano, é isso? É. Então, meus pais sempre gostaram muito de música, né? Além de livros, de música. Eu cresci ouvindo música clássica, por exemplo. Uau! Caramba! Até hoje, né? Se me perguntarem, ah, qual que é a sua música preferida? Aí eu falo, ah, acho que eu sou velha, porque eu gosto de música clássica e jazz. E desde... E que tipo assim, você gosta de cozinhar, com música tocando ao fundo, a coisa assim, não? Não, eu sou muito concentrada. Então, pra mim não faz muita diferença o ruído externo, porque eu fecho. Entendi. Ah, você foca. Entendi. Eu foco. Aí, quando eu ouço música, eu só ouço música. Entendi. Mas quando eu tô dirigindo, por exemplo, eu tô sempre sintonizada na rádio de música clássica. 103.3. Isso. Ajuda. Eu também gosto dessa daí. Ajuda a relaxar e ouvir coisas diferentes, né? Sim, sim, sim. E você também fez, estudou, né? Você saiu lá de onde você morava pra estudar em São José dos Campos ou você fazia? Não, é. Como eu falei, eu não era uma cidade pequenininha, né? Até o ginásio eu fiz lá, em escola estadual. E depois o colégio que eu fiz estudar em São José dos Campos, que tem escolas fortes, porque você tem o ITA ali. Sim, sim, sim. E eu lembro de estudar junto com uma rapaziada que tava prostando o ITA. Caramba! Mas você foi sozinha pra lá? Sim, é. São 30 quilômetros, né? Então, todo dia de manhã, 6 horas da manhã, pegava o ônibus pra ir até São José. Nossa, todo dia. Mas é a mesma coisa aqui em São Paulo. Dependendo de onde você mora, você tem que pegar o transporte pra trabalhar ou estudar. Então, é. Em meia hora, 40 minutos, tava lá já no colégio, né? Ah, entendi. Depois voltava e ia pro mato, né? Ou ia ler, fazer alguma coisa. Ai, que legal. E você tem mais irmãos? Tenho mais duas irmãs, mais novas. Eu sou a mais velha na minha família, a mais velha da minha geração, a neta mais velha. Meu pai foi o filho mais velho da família dele. Minha mãe, a filha mais velha da família dela. Caramba. Então, assim, a gente sempre teve muito peso, né? De expectativa, de responsabilidade. Então, a gente quer perguntar pra você ser a neta mais velha, né? Você era muito cobrada? Muito cobrada. E como eu era, desde pequena, né? Muito estudiosa. Eu sempre fui muito de ler e curiosa. Sempre ia atrás do que eu queria saber. Sempre fui muito autodidata, né? E isso eu aprendi com os meus pais. Olha que lindo. Então, eu tinha aquela expectativa, né? Ah, vai bem na escola, né? Sempre primeiro lugar nos colégios. Tanto que, naturalmente, direcionaram. Vai ser médica. Olha que interessante, né? Quer dizer, assim, você, a filha mais velha, que acabava virando até referência, né? Pros outros netos, os sobrinhos que vinham depois. E por você ser estudiosa, automaticamente, a primeira... Uma das primeiras, né? Profissões que o pessoal fala, né? Medicina, Engenharia, Arquitetura, né? Isso. Naquela época era isso, né? Era isso, né? Todo mundo ia pra... Tem que estudar e tem que escolher uma profissão séria. Séria. Tá? Aí você chegou a fazer a faculdade de medicina? É, eu acho que eu correspondi a essas expectativas e com 17 anos eu tava matriculada na faculdade de medicina da USP. Caramba! Com 17 anos? Com 17 anos. Você já passou na primeira, já? Sim. Nossa! Então, de Parabuna, eu já vim pra São Paulo, né? Fui morar com os meus tios aqui. Ah, seus pais continuaram lá? Continuaram lá. Parabuna, né? Isso. Ah, você veio morar com seus tios. Aí, quando você entrou na faculdade, como é que foi esse impacto, assim, de medicina? Olha, eu vou dizer que foi um grande privilégio, né? Você estar numa instituição de elite, a gente tem muito acesso, né? Livros, aos melhores professores. Só que, quando você vai do segundo pro terceiro ano, você começa a ir pro hospital. E foi aí que eu comecei a perceber, nossa, acho que não é essa a minha vocação, né? Porque a faculdade de medicina da USP, ela tá ligada ao hospital das clínicas. E foi ali naqueles corredores que você acaba vendo o pior da miséria humana, né? Da dor, da doença, do sofrimento. E aquilo, pro meu espírito, era muito pesado. Te incomodava? Incomodava, mas assim, foi também uma época que eu me voltei, por exemplo, pras atividades beneficentes. Porque, por outro lado, ver aquilo, né? Despertava em mim aquele desejo de... Poder fazer algo. Certo. Só que, no hospital, era pesado. Tanto que, naquela época, quando eu tava no primeiro ano da faculdade, eu já entrei na BUNI, né? A BUNI foi uma das minhas grandes escolas de vida. Ah, então foi nessa época que você começou... Esse foi em que ano, mais ou menos? Foi em... Lá pra... 89, 90. 89, 90. Então, a BUNI foi praticamente, assim, dentro da comunidade aqui em São Paulo, comunidade japonesa. Quando você veio, foi pra faculdade, você, nessa época, já convivia dentro, com pessoas niqueis aqui na faculdade? Não, então, é muito curioso isso, né? Porque, depois que a gente mudou pro interior, lá não tinha comunidade japonesa. Uma cidadezinha muito pequena. Ah, não tinha? Não tinha. Aí, eu passei o colegial, né? Fiz os meus... Todos os meus estudos foram voltados em viés ocidental, na verdade. A minha segunda língua é inglês. Eu fui educada em português e inglês, né? Eu acho que, como eu, muitas famílias têm essa história, né? De traumas da Segunda Guerra Mundial. Sim, sim. Eu lembro de histórias, né? Dos meus avôs terem sido levados pra interrogatório, né? Na Segunda Guerra Mundial. Mas isso virou aquela perseguição da ditadura. Sim. Na Pós-Guerra, né? Sim. E não podia ler em japonês. Não podia ter nenhuma referência ao Japão. Sim, sim, sim. Tinha que esconder qualquer coisa. Então, meus pais já me educaram, né? Sem ênfase em japonês. Então, a gente não cresceu falando a língua. Então, a cultura japonesa que você tinha, o único referência que você tinha eram os seus avós. Isso é um dos meus avós, né? E os seus pais. E o que eu ouvia. Meus avós falando, contando, né? E eu admirava de ver a minha avó com os livros e escrevendo. E admirava a minha outra avó cozinhando e com todos aqueles apetrechos, ingredientes e sabores diferentes, né? Mas eu não tive contato além disso. Certo. Mas, não, Beno, como é que você achou a B1 para falar, não, eu vou começar, eu quero entrar na B1. Como é que foi isso? Então, como eu estava já na faculdade, e aí uma amiga falou, ah, tem uma entidade bacana, né? A gente faz atividades beneficentes e dá para você começar já a ter uma noção melhor do que é a medicina, além do que a gente vê aqui na faculdade e nos hospitais, né? E aquilo para mim foi bacana, porque era um aspecto mais humanístico, né? Do que aquela coisa muito acadêmica, né? E o olhar muito frio que, às vezes, um médico tem que ter. Que a B1, ela faz aquelas caravanas, né? Isso, tinha as caravanas. Então, só assim, para quem está nos assistindo, explica para a gente, assim, bem, de forma bem sucinta, assim, o que é a B1? A B1 é a Associação Beneficiente Universitária e a raiz dela, né? Eram realmente descendentes, Nikkeis, a raiz, né? Porque depois eles foram abrindo e hoje é uma entidade, né? Não só Nikkeis, mas na época era praticamente de Nikkeis e eram universitários, né? Pessoas de faculdades de vários cursos e organizavam caravanas científicos assistenciais, e, geralmente, bairros, regiões ou cidades do interior que estavam com dificuldades na área de saúde chamavam a gente e ia um grupo de médicos e estudantes para fazer o mapeamento da região, né? Fazia levantamento. Então, eu fui, muitas vezes, bater na porta da casa das pessoas para ver as condições de saúde, as condições sanitárias, né? Fazia o levantamento mesmo. Sim, sim. Dessas regiões que, às vezes, não tinham água encanada, não tinha esgoto, não tinha as ruas, né? Então, eram comunidades já com muitos desafios. E como é que foi para você? Você ter... Você via, na época, na medicina, você também via aquele sofrimento, né? Muitas coisas de sofrimento. Depois, de repente, se você foi para o campo... E aí, você vê em loco. Então, você sai da sua redonda e vê qual que é a realidade, a realidade da maior parte da população. Sim. E como foi para você esse impacto? Então, eu vi... A gente via isso. E depois, a gente montava, geralmente, em escolas estaduais ou municipais, né? Dessas regiões. A gente montava uma base. A gente montava laboratórios. Então, a gente fazia muitos exames, porque naquela época, o que mais tinha eram verminosas. As crianças tinham muita verminosa. Então, eu passei também para essa fase de laboratório, né? Eu tinha... Até hoje, eu acho, né? Eu tenho um pouco isso de cientista meio doidinha, né? Então, eu gostava muito disso. Uma coisa que eu herdei do meu pai. Então, a gente fazia esses exames laboratoriais, porque é muito fácil. Não precisa de muita coisa para conseguir detectar uma verminosa. Então, a gente fazia isso. E depois, eu ainda participava, né? Participei em alguns períodos do corpo médico. E aí, o que eu mais receitei foi vermífago, foi anti-inflamatório. Foi tudo isso que a gente foi percebendo dos desafios da maior parte da população. E a gente, às vezes, cresce de uma forma tão protegida, né? Sim, sim, sim. E foi um choque cultural, né? A Beune, para mim, foi uma escola. Que interessante. Porque ela, além da assistência médica, ela também dá odontológica, psicológica. E aí, foi evoluindo, né? A partir do momento também que as regiões, as comunidades, as cidades foram desenvolvendo melhores condições, tanto na saúde, quanto no atingimento. A Beune também evoluiu para dar ênfase na parte profilática de educação mesmo. Olha, que legal. Essa faz toda a diferença também. Entendi. E você ficou quanto tempo lá na Beune? Olha, acho que eu fiquei uns mais de cinco anos. A gente fazia muitos eventos. Aliás, a primeira vez que eu encontrei o Joey foi nos eventos, né? Então, eu me lembro você... Tinha os bailes da Beune. É, então eu me lembro muito dessa época, você... Os bazares, as festas juninas. Os bazares da Beune, e que tinha a parte da cozinha, e você já tava lá, meio que... Todo evento sempre tem que ter que ter que ter que ter que ter. Já tava ali, né? Já tava lá, né? Olha, que legal. E agora me fala aqui, você também, você fez a medicina, mas depois você parou a medicina? Então, no terceiro ano eu tive que virar para os meus pais e falar, olha, não dá, não vou ser médica. Aí caiu a casa, né? Então, é isso que eu falei. Como é que foi isso? É que eu sempre fui muito voluntariosa, né? No sentido de ter, talvez, opiniões fortes, né? Ter uma personalidade mais forte. Você sabia o que queria, né? Sim, e de ir atrás das coisas que eu queria. Então, ah, quero aprender dança, eu ia atrás. Quero aprender astronomia, ia atrás. Você falou dança, mas você correu atrás de dança? Você também dançou? Eu fazia dança quando era adolescente, né? Ah, que legal. Então, gostava de música, fiz piano, gostava de dança, fazia jazz, né? Mas a minha frustração é não ter feito balé. Porque como eu ouvia muita música clássica, admirava muito o balé. Só que na minha cidadezinha pequena não tinha escola de balé, por exemplo, né? Entendi. Mas eu acho que o que ajudou muito foi isso, né? Falaram, não vai dar. Aí meus pais, nossa, mas o que você vai fazer da vida agora? E nessa época, a USP estava com um programa para formação de cientistas, né? Tem até hoje, é um curso experimental de ciências moleculares. Sim. E aí eu me inscrevi e fui selecionada, né? Eles pegavam alunos de diversas faculdades da USP para quem tivesse interesse em se dedicar à pesquisa. É, que nem eu falei, sempre tinha um toque de cientista, né? Meio doida. E como eu lia muita revista científica, gostava muito, né? De saber das coisas. Ah, quem sabe, né? Hospital para mim não dá. Mas fazer pesquisa e para uma área mais científica, talvez eu goste. E eu fiz parte da segunda turma de ciências moleculares, com uma ideia de talvez trabalhar em biotecnologia ou engenharia genética. Naquela época, o Brasil formou grandes cientistas. Sim. Infelizmente, nos últimos anos, a maioria foi trabalhar no exterior, né? Por falta de verbas, por falta de incentivos aqui. Mas a gente tem uma leva muito importante de grandes cientistas brasileiros. Olha que legal. Então, eu tinha muito em quem me espelhar. E a gente tinha acesso a livros do mundo inteiro, os melhores professores da USP. E eu lembro de uma hora estar fazendo aula de biologia ou de química. Aí, no dia seguinte, era aula de cálculo e teoria da relatividade. Eram coisas muito doidas, né? Mas era muito interessante porque a gente tinha acesso às mentes, talvez, mais doidas de todas as disciplinas. Meu mentor, na época, o doutor era o Atílio Vanin, que foi um grande catedrático da USP de química. Foi diretor da FUVEST durante vários anos, né? Ele tinha falecido e ele falava, né? Que realmente a gente tem que correr atrás do que a gente quer saber, aprender, né? Foi, mas assim, depois de um ano, eu comecei a achar, nossa, é muito chato. É muito método, né? Aham. É, pesquisa, né? Ali você também não se encontrou, então. Eu não me encontrei também. E aí, eu tive que mudar totalmente a cabeça, falar não. E aí, você falou de novo para os seus pais? Aí, eu falei, olha... Ainda não é isso? Ainda não é isso. É, aí eu tive que assumir, eu acho que eu sou artista mesmo, né? Eu tenho uma vibração um pouco mais na parte criativa, né? Mas assim, isso era algo impensável naquela época, né? Como é que eu vou falar que eu gosto de música, de arte, de design, né? De criar coisas, gosto de ler, gosto de escrever, né? Mas como assim, né? Você vai partir de algo que é tão certo, né? Algo que é tão estabelecido, né? Uma médica, uma cientista, precisa ser uma artista que nem sabe do que ainda. Aí, na época, estava na moda, né? A publicidade. Era a época das grandes agências. Todo mundo achava que ia ter a grande sacada de fazer o jingle do momento. Sim, sim. Aí, eu me matriculei num curso de publicidade, mas eu também não me achei, né? Acho que era muito superficial, né? Todo mundo se achava o grande gênio da criatividade. E uma coisa curiosa também, eu sempre fui muito excêntrica. No cabelo, na roupa, né? Eu sempre fazia as coisas do meu jeito. Não parece agora, mas... Ah, eu sempre estava com o cabelo de uma cor diferente, com um corte diferente. Ah, é óbvio. Na verdade, o pessoal da Sorro, né? Do Indi Maçã, me usava de cobaia, de modelo. Mas é porque a minha irmã do meio, ela é cabeleireira. Ah, que legal. E ela se formou na Sorro, né? Com os profissionais do Indi Maçã. Aí, você ia lá e você fala assim... Faz o que quiser. É, faz o que quiser, né? E era bem assim. E eu usava a roupa que eu queria, combinando, não combinando, sempre foi no estilo. Aham. E, naquela época, começou a grande onda da moda no Brasil. Então, eu fui lá. Um dos grandes desfiles, Fashion Week. Isso. Desfiles internacionais. Aí, eu comecei a fazer curso de moda, mas um pouco depois, eu já estava trabalhando com um dos grandes designers dessa época, né? Dessa primeira grande onda. Que foi? Que foi o Fauzi Rathen. Fauzi Rathen, que é famosíssimo, né? Ele, não só no Brasil, mas internacionalmente também, né? Sim, só que agora ele também já não está mais em moda. Sim, sim. Agora, ele é artista, ator, performático, né? Mas... E como é que foi você trabalhar? Porque, olha, você saiu, fez medicina, depois foi ser pesquisadora, né? Na parte científica. De repente, você está na área de modas e você fazia o quê, exatamente? Fazia desenho, fazia criação e fazia toda a organização. Eu era assistente de estilo do Fauzi Rathen. E você também participava nesses grandes filhos, tipo Fashion Week, assim? Sim, então, foi a grande onda da moda no Brasil, né? Quando tinha muito incentivo, tinha muito patrocínio. E tinha vários modelos que estavam despontando na época também, né? Sim, então, foi quando lançaram as grandes modelos, as top models, né? Você tinha os grandes desfiles, os designers. Uma curiosidade, por exemplo, o primeiro desfile da Gisele Bündchen, fora do Brasil, foi com a gente em Punta de Leste. Caramba! Primeira vez que ela pegou um avião, né? E foi muito curioso, porque ela tinha 13, 14 anos. Caramba! A gente saiu de São Paulo, fez uma parada em Porto Alegre, acho, ou Florianópolis, não lembro. Ela embarcou sozinha, agarrada no ursinho de pelúcia. Caramba! E aí a gente foi... 13 anos, né? Caramba! E a gente foi pra Punta de Leste fazer o desfile. Uau! Foi o primeiro desfile dela fora do Brasil. A gente dividiu o quarto de hotel. Você tá me ligando? É! Você dividiu o quarto com a Gisele Bündchen? Caramba, que chique! Sim, mas foram coisas que aconteceram, assim, e a gente nem tinha... Mas assim, não, mas... Não é que não sabia que ia acontecer, porque depois daquilo, né? Ela já ia na semana seguinte pra Nova York. E aí o resto a gente sabe como é que foi. Com certeza. Mas eles já sabiam que ela tinha algo a mais, que ela tinha algo diferente e já tava... Entendi. E já tava na... E esse mundo de moda, assim, a gente vê só, assim, o bonito, né? Que é a hora do desfile, mas eu imagino que lá atrás, assim, deve ser uma loucura. São os bastidores, são meses de planejamento. Você tem que estudar, né? O que eu falo muito, o que as pessoas não entendem, é que pra cada profissão, ou pra cada coisa que você faz, a primeira coisa que você tem que entender é que você tem que dominar a linguagem. Sim. O jargão. Então, quando eu tava em medicina, você tem todo um jargão médico. Sim. Quando eu tava em ciências, tem todo o jargão científico, né? Os procedimentos e a rotina e método, né? O que seja. Publicidade já era outra tribo, outra linguagem totalmente diferente. Sim, sim, totalmente. E moda era outro. Eu tinha que entender de referência, de tecido, né? Conhecer a indústria têxtil. Caramba. Tudo de modelagem, caimento. E no dia do desfile, você também participava lá, você sempre tava no backstage também? Tava sempre no backstage, né? Fazendo toda essa organização, organizando as coleções, fazendo as programações. Eu imagino, assim, que isso também te deu uma grande bagagem em questão de organizações e métodos, né? Porque pra quem vê um evento, um show, um próprio desfile, ele resume-se naquele tempo de desfile, porém, a logística lá atrás, de entrar, sair, trocar de roupa, as meninas tentarem tudo já a ordem certa. É o planejamento e é tempo, é a pressão, é a adrenalina, né? Pra entregar aquele momento. E tudo isso que a gente tá falando, né? Dessa minha trajetória, serviu de bagagem. Com certeza, com certeza. É isso que eu quero, eu tô absorvendo tudo que você tá falando, porque eu tô entendendo agora cada vez mais da sua trajetória e aonde você chegou. Agora me fala assim, você falou, agora é uma curiosidade minha, né? Lá atrás, no backstage, tá todas as modelos lá, naquela correria toda. Aconteceu já alguma coisa engraçada que você falou assim, nossa, aconteceu um episódio assim, muito engraçado aqui. Não precisa falar o nome da modelo, mas alguma coisa engraçada que aconteceu assim. que eu já vi modelos em cima, né? Que chegou quebrar o salto, etc, não sei o que, escapou uma roupa lá e, né? Acabou aparecendo as coisas lá, mas assim, você lá atrás. Já aconteceu alguma coisa engraçada? Não, sempre acontece, mas a gente sempre tinha um alfinetinho ou fita adesiva. E acontecia mesmo, né? A roupa soltou e a gente ia lá e tinha que colar com fita adesiva. E realmente teve uma situação dessas, né? Foi uma fita adesiva pra segurar a peça de roupa. Tem que improvisar, porque tem que sair naquele momento e não tem tempo de costurar. Sim, porque elas já estão prontas, né? Estão prontas, soltou e aí a gente teve que ir com fita adesiva na traseira da menina, coitada. Mas ela foi, ela segurou, né? Você faz o poker face e vai. E essa pressão, né? De um desfile, um evento, backstage. Eu acredito também, a gente trouxe uma grande bagagem, né? De você saber que hoje você trabalha com várias pessoas em eventos tão grandes, sempre sob uma responsabilidade, uma pressão muito grande, né? Responsabilidade, pressão e adrenalina. Uma cozinha vive isso diariamente em cada serviço, né? Mas tudo a gente vai aprendendo, a gente vai somando e vai evoluindo, né? E tudo a gente usa. Eu gosto de falar muito isso, né? Acho que a gente veio na vida pra aprender. E tudo que você aprende faz parte de você e você usa. Com certeza. Você falou uma coisa muito importante agora que é sobre conhecimento, ó. Tá vendo, gente? Mais uma convidada aqui que fala que é uma pessoa de sucesso, de que, né, construiu a sua carreira baseado em tudo que ela vem aprendendo lá desde lá de trás e ela soube absorver, né, toda essa experiência e trazer pra realidade dela de hoje. Então, olha só que história incrível aqui da Thelma Shiraishi. Gente, compartilhem com seus amigos aí, ó, com a hashtag Alternativa Anuária, ó, porque tem muita coisa, a gente vai ficar aprendendo aqui como é que chega pra ser uma grande chefe da culinária aqui no Brasil como Thelma Shiraishi, né, Thelma? E, Thelma, agora me fala aqui, você, nessa época que você entrou na BUNI e também você tava na parte de modos, foi nessa época que você começou também a entrar na parte meio que de eventos, meio ligado à culinária, aos jantares, assim, também? Então, a verdade, assim, a cozinha sempre foi uma parte muito importante da minha vida, porque, assim, sempre gostou muito de comer, cozinhar, não só eu, como a minha família. Era mais como um hobby, né, pra você ter ideia. Às vezes a gente tava em casa lendo romances russos e a gente falava, ah, vamos tentar fazer uma receita de boste. Olha! E a gente ia lá atrás dos ingredientes, né, nossa, mas a gente nunca usou, sei lá, páprica, né? Aí vocês pesquisavam, viam a receita. Aí meu pai e minha mãe, a gente ia lá e tentava fazer, né? Caramba, que legal! Então, a gente tinha essa curiosidade, né, e de linkar a história, né? E meu pai tinha uma coleção de especiarias e temperos diferentes. Olha, ele sempre nunca ficava, assim, no básico, né? Ele, assim, ousava, né? Então, mas é o treinamento, né, de você sempre estar na curiosidade, de você ir atrás das coisas. Olha, que interessante! E você herdou muito disso, né? Porque você, né, hoje vem cada vez mais criando a sua própria identidade na sua culinária. E vem muito dessa época, né, também, né? Tudo que eu falo é isso, é repertório, né? Quanto mais coisas você conhece, você prova, você vê, né? Mais bagagem você tem pra na hora que você precisa tirar. Ó, eu lembro daquela lá atrás, lá. Olha que legal! E você, nessa época da Beone, também, aí você começou a fazer os jantares, né? E aí foi nessa época que você teve essa retomada, né? Que você começou a se aproximar novamente da comunidade japonesa. É, sim, foi na Beone, né, que eu realmente tive contato com uma comunidade. E aí, eu acho que na faculdade também, né, mais na faculdade de medicina, você tinha um grupinho, né, de niquês muito grande também. Sim, sim, sim. Tinha até aquela piada antes, né? Se você quiser passar no vestibular... Mata o japonês. Mata o japonês, né? Tinha muito isso. E foi a primeira vez que eu ouvi, nossa, né? Tem realmente uma comunidade. Tem uma referência cultural muito forte. Que não era só aquilo que eu via dos meus avós e dos meus pais, mas não era algo que a gente tinha conscientemente como cultura, como referência. Aí, a gente começou... Eu comecei a achar isso interessante. Fiz alguns cursos de língua japonesa por conta, né? Porque... Ah, nossa, que legal! Porque até então, por mais que você conviveu com seus avós tudo, você ainda não falava. Não tinha feito. Não tinha nem um domínio? Não tinha feito. Não, não falava. A gente não falava. Só o inglês mesmo que você falou, né? É. Eu estudei inglês, né? Tanto que, quando eu fazia o curso de ciências moleculares, não tinha livro em português. A gente só trabalhava textos científicos em inglês. Ah, entendi. E o japonês mesmo nunca foi uma língua de referência pra mim. Por que partiu assim, de repente? Só o fato de você estar convivendo na comunidade que te deu, te trouxe essa vontade. Me trouxe essa vontade. Então, é aquilo da curiosidade. Nossa, acho que eu preciso saber mais, né? E, às vezes, era aquilo que eu falei, né? Uma das grandes penas que eu tenho é de não ter sabido nem rongou o suficiente pra ter entendido mais a mim e a bacham, por exemplo. A sua avó. Aí, por isso, eu comecei... Como você falou, tinha um inglês até bem afiado, né? Assim, polígota, né? Ela era muito culta. Era muito culta e tinha as tiradas espirituosas, né? Porque na língua japonesa tem muito isso, né? Dos trocadilhos, das referências. Aquela coisa que é muito sutil. Uma referência muito sutil que tá lá. Ou uma expressão, né? Sim, sim, sim. Ou uma interpretação. E você tem que ser muito culta, tem que ter muita referência pra poder sacar aquilo, né? Entendi. É muito da sutileza. Entendi. E é isso que você sente por não ter absorvido isso da sua avó na época. Então, eu fiz alguns cursos japonês, só que assim, até hoje, as pessoas estranham, né? Como assim? Mas eu não sou fluente em japonês. Ah, é doente, né? Eu entendo quando falam. Não entendo 100%, mas eu entendo. Eu domino o jargão culinário, principalmente o japonês, né? É assim, é uma questão de você ter um dicionário de ingredientes, de técnicas, nomes de pratos. Porque faz parte da minha profissão. Sim, sim, sim. Mas eu não tenho fluência o suficiente pra manter uma conversação. Se você quisesse me entrevistar em Hongo, não ia rolar. Não, nem pensar. Mas e que nem, por exemplo, pra ler os livros? Porque às vezes tem algumas coisas que você tem que estudar sobre a culinária japonesa, que só tem nos livros também, né? É que, de repente, nem tem tradução. Não tem tradução. Aí como é que você faz? Não, não fiz. Eu tive que pesquisar muito em inglês, por exemplo. E com pouquíssimo que eu sei de nenhum rongô, tentar deduzir de um livro, né? O que era, o que não era. E você imagina, lá atrás, né? Você imagina, sei lá, 15, 20 anos atrás. Não tinha internet. Não tinha o Google. Não tinha nada. Hoje é muito mais fácil. Sim, sim. Você joga... Você joga... Taca ali e traduz tudo. Você tem o celular, você tem o mundo na mão. Exatamente. Porque lá você vai no Google, busca, vai no YouTube. Tem tutorial de tudo. Como corta isso, como limpa aquilo, como prepara uma receita. Você cavar, tem tudo lá, né? Mas naquela época eu não tinha. E eu senti na pele essa dificuldade de não ter material de referência. Sim, sim, sim. Numa língua que eu conseguisse acessar. Aí você foi meio que autodidata? Foi totalmente autodidata. Porque quando eu comecei a trabalhar na cozinha, né? Então, como você falou, comecei a trabalhar com eventos, né? Desde a BUNI. A BUNI foi uma grande escola, porque você é estudante. E é onde você pode começar a desenvolver as suas ferramentas. Sim. Antes de partir para a vida profissional. Sim, sim. E depois também eu fiz parte da JCI. Sim, sim, sim. Foi a outra grande escola de vida que deu todas as ferramentas aí sim. Empresariais, né? De empreendedor, profissionais. E deu aquela polida a mais. Em moda, trabalhei com muitos eventos. E foi por isso que, né? Parei de trabalhar com moda. Quando eu tive minha filha, a primeira filha. Depois tive a segunda filha. Fiquei um tempo, né? Mãe de família, casada. Com o Marcelo Shiraishi, que é seu amigo também. E fiquei um tempo em casa cuidando delas. Foi um privilégio poder cuidar das minhas filhas pequenas. Então, tem um momento sobre ele que você chegou a ficar mais em casa. Ficar mais em casa. E tu não pergunta, mas como assim, né? Você deu uma pausa na sua vida profissional? Sim, foi um privilégio, né? E é isso que as pessoas não entendem, né? Como não é questão de profissão. De você ter uma carreira e ter um reconhecimento profissional para ser alguém. Sim. E isso é muito de filosofia japonesa. Sim, sim. De você ter o seu propósito e de você estar presente em cada momento e em tudo o que você faz na sua vida. Sim, sim, sim. Não importa o que você faz. Eu posso dizer... Eu não, mas muitas pessoas já me disseram. Você viveu muitas vidas nessa vida já. Exatamente isso que eu estou ouvindo. Sim, é verdade. Mas a questão é você estar presente em cada momento. Sim, com certeza. E ter talvez as ferramentas pessoais suficientes para saber, não importa o que eu faça, eu consigo. Sim, sim. Desde que eu me dedique, que eu me esforce, que eu me coloque naquilo. E nesses dois anos que você ficou, assim, mais se dedicando aos seus filhos, você ainda estava participando ainda na UBUNI ou mesmo na JCI? Olha, eu fiquei alguns anos como mãe de família mesmo. E o Marcelo chegou a ser presidente da JCI. Sim, sim. Estive na posse dele. Isso. Aí foi onde eu comecei a retomar também alguns eventos, né? Tanto que eu era diretora cultural da JCI. Então, a gente fazia muitas atividades. Inclusive, se eu não me engano, não foi na posse do Marcelo também que teve comida lá, né? Você estava lá dentro, na cozinha, trabalhando nesse dia? Não, acho que não. Porque em outros eventos você chegou a participar. Eu já te vi muito na cozinha. Eu não lembro se era na JCI ou se era na UBUNI agora. Então, aí quando as crianças estavam um pouco maiores, eu falei, não, agora eu vou começar a fazer alguma coisa, né? Preciso tentar alguma atividade, né? Certo. E aí eu pensei, ah, vou fazer eventos porque eu tenho toda essa bagagem, todo esse conhecimento e eu posso ter uma flexibilidade de horário. Posso fazer minha agenda, né? Posso escolher como e quando eu quero fazer. E aí eu comecei a organizar eventos. É tipo, você praticamente montou meio que um, como se fosse um buffet, né? Assim, que atendia eventos. Então, mas isso foi depois. Primeiro eu estava só organizando os eventos. Ah, só organizando os eventos. Só organizando os eventos. E aí depois foi curioso, porque cada vez mais as pessoas começaram a pedir para eu não organizar, mas cozinhar. Cozinhar. Cuidar da comida. Ah, porque eles viram, porque o pessoal também percebeu que você tinha as mãos aí para cozinhar. Sim, mas eu cozinhava como hobby, gente. Recebia muito em casa, né? Eu sempre gostava de dar um toque ali. Então, acho que o pessoal falou, nossa, a comida da Thelma... É, aí o pessoal, ah, não, mas eu quero que você cozinhe, né? Aí aos pouquinhos eu comecei essa trajetória de personal chef. Mas na época, quando eu comecei, não tinha faculdade de gastronomia ainda. Você ser cozinheiro, ser chefe, não tinha o status que tem agora. Sim, sim, sim. Por conta dos programas de TV e uma glamorização da profissão que tem agora. Mas isso é recente. Naquela época não tinha ainda. Não acho que você tinha um curso técnico que nem tinha aqui em São Paulo. Eu falei, não, não dá. Eu com filha pequena que queria estudar fora. Aí comecei a fazer alguns cursos livres de culinária e fui desenvolvendo a minha própria técnica, método de cozinhar. Mas até então não era culinária japonesa. Ah, você começou com outras culinárias, né? Sim, brasileira, italiana, francesa, né? Todas aquelas referências ocidentais que eu já falei, muitos livros de cozinha. Sim. Mas por quê? Também não tinha muito material em japonês acessível. Então eu pegava o que eu tinha à mão e ia aprendendo o que dava. Entendi. E... Aí depois você começou a fazer esses... Comecei a fazer esses eventos. Cozinhando, fazendo buffet. Sim. Até que veio a oportunidade, né? Por uma parente, de ter um restaurante japonês. Sim. Aí, ó, talvez fizesse sentido, né? Apesar de não ser uma culinária que eu conheça profissionalmente, talvez em vez de fazer eventos pra lá e pra cá, ter um restaurante faça sentido. Certo. Aí começou, né? Aí não deu certo a gente comprar a sociedade desse restaurante e aí que surgiu a ideia de montar o Aizome. Que foi com o Shin Koike. Isso. Ele era o chefe japonês, né? Mas o Shin Koike abriu... Shin Koike, não, desculpa. O Aizome abriu... Já você junto com ele ou já existia? Sim, não, não. A gente abriu do zero. Abriu do zero. Isso. Aí toda a concepção, né? Da marca, a identidade visual. Então você começa a perceber... Olha só que... Aí já entrou o seu lado lá do marketing que você fez lá atrás. O conceito. O conceito, o modo, olha só que interessante. Tanto que o nome Aizome é uma referência dessa minha época de moda. Ah, o que que é o significado Aizome? Aizome significa tingir de azul. É a técnica milenar dos japoneses de tingimento índigo. Que é aquele... É um azul muito... É o azul. É esse daí. Por isso que a minha camisa... A sombra índigo. É de índigo. Ah, que é a técnica, né? É a técnica de você utilizar o índigo, de tingir de azul. Ah, que legal. Então no Japão é Aizome. E no ocidente, você tinge com índigo a peça de vestiário mais popular que existe, que é o blue jeans, né? Blue jeans. É o blue jeans. Ah, legal. Então eu gostava desse paralelo, né? De você ter no Japão o Aizome, uma técnica milenar. Né? Você tem artesãos que pegam o índigo e levam, plantam, colhem e tratam aquilo durante meses. Fermentam com saquê, sabe? Para poder estrair a tintura. E por outro lado, aqui no ocidente, é algo tão popular. Então assim, e é por isso que você vai no meu restaurante, tem muitos detalhes em azul. Ah, olha que interessante. E desde o início, também para mim estava muito claro. Eu queria fazer, se era para ter um restaurante japonês, tinha que ser um restaurante Aizome com um conceito muito sólido. Porque naquela época, o que estava começando a pegar era a popularização da culinária japonesa, só que baseada na referência americana. Ocidentalizada, né? Ocidentalizada. Primo tiso, abacate, mamãe, mamãe, não sei o quê. Então, quinto tiso, avocado, ralapenho, né? E aí eu olhava para aquilo, eu pensava, mas isso não faz sentido. Nem no sentido Japão e nem no contexto Brasil. Sim, sim. Até entender. E aí que entra essa minha parte de pesquisadora. Sim, sim. Tive que começar a estudar muito. História, geografia, cultura, tradição, filosofia e até a parte de espiritualidade. Aí eu fui indo camada por camada por camada. Porque as pessoas pensam, culinária japonesa, você pega a receita, pega os ingredientes, né? Faz em tratamento e você tem um prato 100% japonês. Mas na minha percepção, eu fui indo cada vez mais fundo. E aí que eu comecei a entender toda essa cultura. E foi nessa época que você chegou a ir para o Japão ou não? Aí eu fui para o Japão, mas isso foi depois no quarto ano que eu já tinha o Aizomé. E aí foi mais uma virada. Se abriu o Aizomé em 2007. Isso. Já tem mais de 15 anos o Aizomé. Certo. É, mas... Para você ter ideia, o primeiro Aizomé é na mesma casa ainda, mas não tinha placa na porta. E a gente já fez pensando numa clientela bem japonesa. Por isso que está perto do consulado. Porque era tudo assim, no boca a boca, né? Isso. E receber os diretores, os presidentes das grandes empresas japonesas que têm sede ali na Paulista. Entendi. Olha que legal. Então começou assim e a gente queria fazer algo muito próximo ao Japão. Sim, sim, sim. E foi aí esse meu mergulho profundo, né? Porque eu fui buscar as minhas raízes japonesas. Olha que legal. E o Shinkoi, que era um japonês que estava há alguns anos aqui no Brasil já, na verdade ele queria explorar o lado brasileiro. E eu queria fazer o caminho inverso, né? Sim, aí o Aizomé começou assim, né? Dessa um pouco fusão. Só que depois, no quinto ano, eu fiquei sozinha no restaurante. O Shinkoi abriu outro restaurante e eu fiquei sozinha. E aí, sim, que a brincadeira ficou séria. Entendi. Porque você imagina, primeiro uma mulher. Então, um restaurante japonês. E segundo, nem a japonesa. Então, é isso que eu ia perguntar pra você, né? Porque, assim, são muitas coisas, né? Que você vem tá falando. Primeiro, assim, questão da culinária, né? Porque a culinária aqui no Brasil popularizou muito, né? Entre os brasileiros na década de... Até de 80. Começou na década de 80, 90. E eu sempre falo que uma das personalidades, um dos artistas, né? Que foi, assim, que porta-voz muito da nossa culinária japonesa é que foi a Xuxa. Que tinha até um sushi-mei na casa dela. Ela falou, tem um sushi-mei na minha casa. Aí, as crianças tudo queriam comer sushi sem saber o que era sushi, né? E depois popularizou aí, né? Com o sushi sashimi. Só que existe, né? Eu sempre falo, né? Pra uns amigos, né? Que falam assim, gente, olha. Olha, a culinária japonesa não se resume só ao peixe cru, né? Existe, assim, uma gama da culinária muito grande, muito vasto, né? E como você mesmo falou, trabalha com produtos sazonais, né? Que é da época do ano, da região de cada localidade também. Isso também você estudou tudo isso e você aplica isso até hoje, né? Então, foi um mergulho muito profundo, né? A partir do momento que... Não, tá bom. Vamos montar um restaurante japonês. Aí foi aquilo, né? Do comprometimento e de falar, não faz sentido querer replicar um modelo americano. A gente tem a maior comunidade japonesa fora do Japão. Pra começar. Por que a gente tá pegando referência dos Estados Unidos? Aí, foi outro mergulho. Porque eu tive que estudar a história dos imigrantes também. E eu ainda senti na pele, né? Não sei se já vieram nesses bate-papos, né? Essas histórias de preconceito também. Mas a história dos imigrantes é muito sofrida também. Sim, sim, com certeza. E antes disso, eu, como mulher oriental, sofri preconceito também. É, porque é um segmento que praticamente sempre foi falado que era homem, né? Chefe homem. Chefe homem, mas só o fato de ser oriental, de ser japonesa, né? Você imagina que eu fui pro interior. Eles nunca tinham visto oriental. Pra você ter ideia, uma vez um moleque jogou uma pedra na rua em mim. Falou, volta pra sua terra, sua esquisita. Meu Deus do céu. E a mãe, mão dada com ele, né? Só olhou e virou e continuou andando com o menino. Meu Deus do céu. Mas assim, lógico que a gente não tem todo dia histórias tão... Mas é velado. Sempre teve um certo preconceito. E a culinária, o sabor de japoneses, antes dessa explosão do modismo americano, também sofria muito preconceito. Tanto que os restaurantes japoneses eram pequenos e eram localizados no bairro da Liberdade. Depois que começaram a vir outros restaurantes. Agora, me fala sobre essa coisa que o pessoal fala. Não, Sushi Man não pode ser mulher por causa da temperatura do corpo. Isso é real. Não, tem a ver com preconceito também, né? E alguém um dia falou isso e começou a ser replicado. De repente, nem tanto até pelos japoneses, né? Mas, quando o sushi começou a correr o mundo, foi algo que começaram a falar e foi sendo replicado, replicado, replicado. Até um mito que as pessoas acharem que é verdade e não é. Tanto que, na verdade, fisiologicamente, né? As mulheres têm extremidades mais frias, né? Têm, têm algumas frações, né? Então, é o contrário. De graus aí, mais frio que o homem, né? O homem é que é interessante, porque essa era sempre... A mulher não pode ser chefe de cozinha, manusear o peixe, porque ela vai estragar o peixe. Não, mas da mesma forma que tem outros mitos relacionados a isso, né? Já ouvi falar também, não, mas não é que a mão da mulher é mais quente, mas é porque ela está sujeita às oscilações hormonais, aí tem mudanças de humor e que isso, além... Uma TPM pode alterar o sabor da mesa. Não, além de mudar o humor, ela também tem oscilações nas percepções, então muda o olfato, muda o paladar, então uma mulher não serve para uma profissão que você precisa ter... Uma coisa linear. Isso. Ah, que interessante. Essa eu nunca tinha ouvido, já ouviu falar do... Não, já quiseram dar uma explicação mais científica, porque esse mito da mão quente não colou. E tanto que, assim, você, né, assumiu aí o Aizomê, né, fez todo esse trabalho, depois que você acabou tomando a frente, né, quando o Shinkoik, né, seguiu com o restaurante dele, aí você acabou tendo um pouco mais de liberdade, até de se aprofundar, aí você falou assim, ah, quis criar esse conceito mais tradicional, né, e buscar mais, ainda mais, o conhecimento, né? O conhecimento e uma identidade própria, né, porque você está falando sobre isso, né, desses desafios de preconceito, mas uma grande questão que acho que a gente com Muniquei tem é da identidade, da crise de identidade, né, porque as pessoas olham para os meus traços orientais e não acham que eu sou brasileira, até hoje a gente ouve, ah, mas você é de onde? Sou do Brasil, né, sou brasileira, e por outro lado, né, quando eu vou no Japão, posso estar lá bonitinha, mas mesmo sem me conhecer, as pessoas olham e sabem que eu não sou japonesa, não sei se é o porte, se é a roupa, não sei, mas eles já sabem que eu não sou japonesa, né, então eu falei, nossa, eu sou, eu sou o que, então, né, até que foi na cozinha que eu consegui, talvez, resolver essa identidade, e foi nesse resgate dessas histórias, dos meus avós, desse legado deles, né, e de tentar entender tudo isso, que eu consegui me resolver. Olha, que legal. Então, hoje aqui, nós assistimos também, né, através da alternativa, que também é a mídia, assim, mais conceituada hoje lá no Japão, e tem muitas pessoas também no Japão que estão nos assistindo, né, e muitas pessoas que vão para o Japão trabalhar, né, que vão em fábrica, ou mesmo, vão para lá, eles passam por esse, né, por esse processo dentro de crise de identidade, né, e falam, não, hoje, as pessoas, eu mesmo, né, tive o sonho de ser cantor, e achava que o meu sonho era no Japão, porque eu era chamado de japonês, né, mas depois cheguei lá, falei, não, eu sou brasileiro, mas, com orgulho, né, carregamos aí a nossa descendência, né, japonesa, e faz, eu também faço uma coisa muito parecida que é essa coisa da mescla, e você também faz isso também na sua culinária? Foi um processo. Foi um processo? Como que foi isso pra você? Porque você falou assim, muito na cultura tradicional, né, mas hoje você tem a identidade própria, né, e você pesquisa esse lado sazonal, coisa, então você, tudo que você está falando da teoria, né, acaba remetendo aos próprios, alguns ingredientes do Brasil, que tem no Brasil, não dá pra ser tradicionalmente, porque no Japão tem, são outros ingredientes, outras matérias-primas, outros frutos do mar que tem lá, não é isso? Então, no começo eu achava que, então tá, eu vou fazer uma culinária japonesa, no Aizomê, 100% autêntica, aí, mas eu, nossa, eu tenho que trazer a peso de ouro, todos os ingredientes do Japão, tem que fazer algo hermético, né, talvez até inalcançável, e aí, foi nesse processo de estudar, de entender, e por isso que eu falei, tem que pensar muito, como um japonês, a filosofia, e até a espiritualidade, que eu já estava falando antes, eu falei, mas não faz sentido, porque, nem que eu quisesse trazer os ingredientes, mas, né, ou pegar aqui, não tem, o mar é diferente, o clima é diferente, a terra é diferente, que é verão lá em inverno, e vice-versa, a gente está exatamente em opostos geográficos, no planeta, e aí, indo mais fundo, nesses conceitos da filosofia japonesa, né, e até da espiritualidade, tem essa conexão muito forte com a natureza, sim, muito respeito, e de muita gratidão, então, foi isso que talvez, é, eu ter tentado entender o espírito japonês, que me possibilitou, né, fazer as pazes, com essa identidade, entender muito melhor as minhas raízes, essas referências, que apesar de eu não ter crescido, com elas ali, né, culturalmente fortes na minha vida, eu acho que, meus avós, os meus pais, né, tudo estava lá, latente, eu não sei se é uma questão de DNA, ou se é uma mensagem subliminar, mas estava lá, e parece que foi tudo encaixando, e quando eu percebi, que culinária japonesa, mesmo no Japão, tem muita variedade, né, tem muita riqueza, porque o Japão é um país pequenininho, né, mas, se você comer uma comida lá em Hokkaido, depois vai lá em Kyusha, são várias ilhas, né, e você tem uma diversidade geográfica muito grande, exatamente, queira ou não, é uma cultura, é uma culinária, que nasceu muito, de escassez, porque você tem inverno rigoroso, sim, sim, você tem poucas terras aráveis, né, mas você tem outras riquezas, você tem um mar imenso, você tem muita água boa, sim, né, para fazer saque, para plantar, né, e aí eu fui entendendo, como é que eu trago isso aqui, da minha realidade, então, foi o entendimento, de que culinária japonesa, o melhor princípio, sazonalidade, você respeitar, estar conectado às estações do ano, né, que aqui no Brasil, a gente não presta muita atenção nisso, porque como é uma época um pouquinho mais frio, uma época um pouquinho mais quente, chove um pouco mais ali, mas assim, a gente quer comer as mesmas coisas o ano inteiro, é que no Japão, assim, as estações é muito, muito marcante, muito marcante, né, então, os ingredientes mudam, muda a roupa, muda a decoração, muda o sabor, sim, né, os japoneses já sabem, chegou o inverno, vou comer isso, são esses sabores, já o verão tem outro sabor, né, tem, e eles antecipam isso, e, né, é muito forte isso, sim, sim, aí eu falei, mas a gente tem isso aqui no Brasil também, a gente que não está acostumado a prestar atenção, então, foi, nesse processo, eu falei, desde pequenininha, ia com meu pai ir na feira, sim, sim, até hoje, eu adoro ir na feira, porque é onde eu consigo ver o que que está bom, o que que está abundante, você conversa com o produtor, com o feirante, ele te dá as dicas, e melhor, você sabe o que está na época, o que está barato, está bonito, está gostoso e está barato, então, não faz sentido você querer comer as mesmas coisas um ano inteiro, e comer o ruim e comer caro, tem que comer o que está na época, sim, sim, está gostoso e está barato. Mesmo os pescados, né, os que nem o pescado, acho que aqui no Brasil, né, comida japonesa, o ocidental ali, associa muito, quando fala comida japonesa, pescado, já vai direto para o salmão, né, e basicamente, o salmão você quase não usa, não, não, eu não sirvo salmão desde o início, então, porque o salmão não é, não que eu tenho nada contra o salmão, mas, não é, o salmão não é daqui do Brasil, a gente não tem salmão no Brasil, e quais são os pescados, você mais usa, assim, falando do nosso Brasil, assim, a gente usa muito atum, atum, né, usa robalo, usa pargo, linguado, sim, sim, que são tudo, são peixes que são encontrados na nossa costa, né, e os peixes azuis que a gente fala, né, sardinha, cavalinha, sim, nossa, tem prejereba, tem sororoca, tem tainha, tem tanto peixe bom, sim, na nossa costa, e outra coisa que eu comecei a trabalhar, que ninguém falava na época, né, de você entender essa cadeia dos pescados, você respeitar as espécies ameaçadas, respeitar as épocas de defesa, né, você não vai querer servir a mesma coisa o ano inteiro, depende muito de disponibilidade, tanto que meu cardápio é muito baseado no que tem no dia, certo, pesca do dia, produto do dia, né, aí, por exemplo, vai um cliente lá, fala assim, chega numa época tal, x, ah, eu vim aqui, sei lá, três meses atrás, comi um peixe e tal, eu queria comer, agora você tem que voltar na próxima citação, mais ou menos assim, eu tenho pequenos produtores, que às vezes me trazem uma colheita por ano, de algum item, muito específico, entendi, né, então assim, eu acredito, né, que os seus clientes fiéis, né, eu acredito que eles devem ter muito assim, acompanhar um pouco esse, essa época sazonal, porque fala, opa, quando é que vai ser a época daquele peixe, aí fala, é em tal, aí tal época, aí fala, opa, chegou aquela época, eu vou lá no Aizomê, comer aquele... Alguns já tem essa mentalidade, né, já sabe, e alguns já estão acostumados a ir lá, para saber que vai comer uma coisa diferente, né, vai ser o que está melhor na época, o que está melhor no dia, ou, que nem eu gosto de falar, né, não é um trabalho solo o meu, porque isso também é muito japonês, de você valorizar quem produziu, quem colheu, quem pescou, quem trouxe aquilo, então é um trabalho conjunto, é um trabalho de cadeia, é uma visão muito mais abrangente disso, né, e a outra grande base japonesa, na minha culinária, é o localvorismo, que a gente está falando, de valorizar os produtos locais, e é por isso que eu não uso salmão, não é que eu tenho nada contra o salmão, mas eu estou aqui em São Paulo, a gente está na meca, né, de tudo que chega aqui, então eu tenho acesso a ingredientes, não é que eu estou numa cidadezinha no interior, que você tem um desafio logístico, e não vai chegar peixe fresco de jeito nenhum, que aí eu concordo, o salmão, como ele tem uma cadeia logística eficiente, ele vai chegar com segurança e com qualidade, então você vai ter que servir salmão, ok, mas eu, no meu contexto, na minha realidade, não faz sentido, ainda mais eu podendo trabalhar outra variedade, apresentar outros pescados, e melhor ainda, um passo a mais que eu dei depois, quando você entende a cadeia de pescados, começar a valorizar os pequenos pescadores, os artesanais que praticam pesca sustentável e responsável, que um dos grandes desafios é a sustentabilidade, a gente tem que trabalhar agora, no presente, mas já olhando o futuro também, são todos valores que a gente traz, num prato, numa receita, intergíveis, mas são importantes. E a sua culinária, né, nipo-brasileira, né, e você acaba, você, assim, aquela sua experiência, aquela vivência que você teve com seu pai, né, seu pai que era bioquímico, né, e depois você também foi na área de pesquisa, tudo, isso também puxou também pra você, de ser uma pessoa, de sempre tentar experimentar as coisas, conhecer ingredientes, você vê uma determinada, tempero lá do Japão, ou aqui do Brasil, assim, e você criar a própria receita, né, você tem muitos pratos que você acaba, você mesmo criando, devido, assim, essa sua, como é que fala assim, sua característica, né, que você adquiriu, herdou até, herdou até do seu pai, né, esse lado bioquímico, e você pegar e falar, porque você faz, seus temperos são realmente, muito diferentes, né, é a questão de você entender os processos, né, isso que eu falo, tudo que a gente aprende, a gente usa, ou deveria usar, né, porque nunca um conhecimento é desperdiçado, então, eu tenho uma base, né, tanto nutritiva e dietética, quanto de biologia, de química, de física, então, eu entendo os processos, então, mesmo quando a gente fala em culinária japonesa, tem um pulo do gato aí, porque a gente fala muito de gosto, né, salgado, doce, amargo e azido, isso aqui no ocidente, para os japoneses, o mais importante é o quinto gosto, o mami, e isso que eu ia falar para você, o mami, eu assim, eu sou fã de anime, tem um desenho, né, muito conhecido, né, que chama Shokugeki no Soma, que é uma das minhas referências também, eu sou muito, então, eu sou muito eclética, eu posso ter referências super sérias, mas também adoro ir para o pop, sim, então, e o Shokugeki no Soma, que é um desenho, né, que você conhece, ele tem aqueles desafios, e eles sempre falam assim, que misturar tal, é uma química mesmo, é uma experiência, e eles dão a explicação, é uma coisa que é uma coisa misturada, a outra juntando, realça o mami, né, agora, para quem não conhece, quem é leigo nessa, né, tenta explicar para a gente, o que é esse umami? Então, você pode ter dois dias de perceber, um é empírico, né, então, realmente vai no paladar, é uma percepção de gosto, você tem a percepção fisiológica do gosto do umami, que é algo que preenche a boca, é redondo, né, e dá a sensação da deliciosidade, é uma comida gostosa, sim, ou você pode ir para a parte físico-química, de falar, é uma percepção fisiológica, de nucleotídeos e peptídeos livres nos seus ingredientes, então, especificamente, o mais comum é o glutamato, o famoso glutamato, glutamossódico, que é um tempero, né, ou é uma substância que eles isolaram, né, e é o principal, o mais comum. É o base, eles se basearam nesse umami, ele meio que... Não, é o que dá a sensação fisiológica do gosto, porque o salgado, né, vem da percepção do sal, do sal, né, entendi. O doce, percepção de açúcares, né, o amargo, é uma sensação, talvez mais de defesa, né, de você perceber se algo está venenoso, ou não está próprio para consumo, da mesma forma que o ácido, né, tem a ver também com a percepção, você precisa de alguns ácidos, né, da vitamina C, por exemplo, mas também uma fruta que não está suficientemente madura para te dar os nutrientes necessários, vai estar mais azeda, vai estar mais ácida, não vai estar tão própria para consumo ainda. Então, tudo isso é percepção do nosso paladar, para a gente explorar o mundo, e sobreviver. Sim, sim. Ver o que é bom para você comer. Não é só saciar, né, a fome, né, a gula. Tem todo um princípio de sobrevivência por trás, e do paladar é isso. E o mamí, é você perceber nucleotídeos e peptídeos na sua comida, por quê? São ingredientes que você precisa, né, substâncias que você precisa da formação do seu corpo, para você formar proteína, né, formar o seu DNA, para fazer, construir o seu corpo. E, a gente estava falando aqui que, assim, aqui no Brasil ainda é muito forte isso, né, que o pessoal resume a culinária japonesa a sushi e sashimi, né, e, mas, essa variedade, né, assim, de hoje, no Japão, assim, o grande leque é muito de pratos quentes, né? É, no geral, né, porque na verdade, sushi e sashimi, né, essas preparações de peixe cru, eles são uma especialidade, mas no dia a dia as pessoas não comem, não é que a pessoa almoça e janta sushi, mas eu já ouvi isso de muitos clientes, né, acha que a gente come sushi e sashimi todo dia? eu queria morar no Japão para poder almoçar e jantar sushi, né, que nem eles fazem todo dia lá, eu falei, não, sushi, às vezes, é para uma ocasião especial, ou você vai no restaurante especializado em sushi, mesmo sushi, você tem várias receitas, depende da região, é que aqui, por exemplo, a gente popularizou o Edomai Sushi, ou sushi, é o estilo da Bahia de Edo, ou Bahia de Tóquio, né, que é o nigiri, o bolinho de arroz com a fatia de pescado em cima, mas esse é um estilo ainda, então é um detalhe ainda, mas no dia a dia você tem toda uma variedade de preparações, e o meu trabalho acho que foi muito mais também voltado, né, a explorar todos esses 99% que as pessoas ainda não conhecem da culinária japonesa. Eu tive a oportunidade já de comer lá no Isomé, algumas oportunidades, e também eu lembro quando teve o sukiak do bem, né, que você também estava lá e você fez um sukiak, né, você que fez o sukiak aquele dia, e eu fui lá na cozinha, e realmente, nossa, eu achei, assim, incrível, né, a diferença realmente dos seus pratos, né, em relação ao que a gente está acostumado, né, eu sempre tomo sukiak, adoro, também gosto de cozinhar muito, a gente faz, mas, nossa, o seu é realmente... Então, mas é, eu acho que é esse entendimento, né, que me permitiu pôr talvez uma marca própria nos meus pratos, né, porque aqui no Brasil ou no Ocidente, a gente fica muito no eixo doce e salgado, tanto que a maioria, né, trabalha muito nisso, né, tenta pôr doce e salgado. Shoyu com açúcar. Isso, e acha que esse é o tempero básico. Ok, mas é diferente quando você muda o eixo, como os japoneses fazem, para realçar o mami, e aí você tem que entender quais são os ingredientes, e quais são os processos para você poder extrair o máximo de um mami de cada prato, e quais são as combinações, né, que dão o resultado exponencial no mami das suas receitas. E... E essa química, né, que é uma química, é uma química, é uma química, é um entendimento, mas não é só química, é você entender os ingredientes, entender o que você tem na mão. Sim, sim. É, porque tem... É, você tem que saber, assim, que isso com isso vai dar certo, isso aqui não... E assim, e só para esclarecer, não são apenas ingredientes ou temperos japoneses que tem o mami. Sim. As pessoas acham que é isso, mas não é. Sei lá, qual que é o seu prato preferido? Meu prato preferido? Tirando, sei lá, comida japonesa. Arroz, feijão, arroz, feijão, bifinho, sabada. tudo tem um mami. A maioria das pessoas fala, estrogonofe, lasanha, são todas receitas que são bombas de um mami. Olha que... É, porque os ingredientes têm, entre aspas, um mami. A gente fala um mami em termos geral, né? Sim, sim, sim. Mas algumas combinações são assim, bomba, produzem bombas de um mami. Entendi. Tomate, quanto mais maduro, tem muito um mami. Queijo, principalmente parmesão, que é um queijo curado, tem muito um mami. Sim. Então, olha só, quando você junta tomate com queijo, são dois um mamis. São dois um mamis diferentes. Sim, entendi. Elevados. Só que quando você põe junto, não é que soma um um mami com outro. O resultado é exponencial. Então, você multiplica, porque são bombas de um mami. Entendi. Carne com cogumelo, sabe? Sim, certo, certo. Os caldos. Hoje, esse quinto, nesse sentido, que é o mami, é uma coisa básica que todos os chefes de cozinha internacionais hoje, eles conhecem. Eles começaram a ir atrás e a perceber, sim. E também o Aizome, ele adota muita essa questão da cultura do omotenashi e o gashi, né? É, o omotenashi é a hospitalidade, né? É você realmente pensar em quem você está recebendo, para ter uma experiência completa. É você tirar o foco de você, né? Porque, às vezes, nesse mundo de restaurante, antes de chefe, né? O ego, né? É muito ego. Eu quero servir isso. Esse é o meu prato, né? É o meu restaurante, né? Mas, tá olhando muito pra si, né? Pro seu ego, mas não consegue olhar pra quem você está recebendo. Uhum. De repente, não adianta você querer servir aquele seu melhor prato. Se você olha realmente pra pessoa e percebe que o momento dela não é aquele. De repente, ele quer um prato mais de conforto, né? Ou é uma celebração, né? Ou a pessoa não se acha muito naquilo. Então, você oferece outra coisa. Você realmente olha pra quem você está recebendo. Então, assim, existem clientes, então, que chegam lá sem saber o que pedir. Eles só tentam explicar mais ou menos o que ele imagina e você chega a indicar o cardápio. A gente treina a equipe, não sou eu, mas a equipe toda é treinada pra explicar o cardápio e às vezes tentar entender, né? Qual que é o momento da pessoa, o que ela gostaria. E não é às vezes só a comida, é o jeito de atender, é o jeito de dar atenção, é você antecipar o conforto da pessoa, né? Qual que é a jornada dela dentro do seu restaurante. Sim, sim. Ou aquele momento de interação. Já viu a expressão Itigo Itie, que é da cerimônia do chá? Cada encontro, né? É um momento, um momento único. Então, um cliente chega até o seu restaurante, ele te dá uma oportunidade, né? Ele te honra, né? Pra você ter uma chance de proporcionar algo especial pra ele. Que legal. Então, essa é uma filosofia. Sim. E o Yogashi? Mas só continuando de Omotenashi, né? O Omotenashi, pra mim, não é só com cliente. O Omotenashi se estende às nossas equipes, né? De você ter esse olhar, né? Não centralizado. Certo, certo. E o Omotenashi também com toda a cadeia, né? Que nem eu falei, é muito importante olhar pro produtor, pro fornecedor, né? Pra todo mundo... O respeito, né? Tem o respeito, né? Por toda a cadeia, né? Não é só o meu prato que tá ali, né? Pra eu conseguir fazer meu prato, tem um trabalho de muita gente atrás. Que legal. E isso foi um dos entendimentos que eu tive quando eu fiz esse mergulho na cultura japonesa. Que tem muito dessa filosofia, né? Desse kokoro que a gente fala, né? Desse sentimento. Entendi. E dessa espiritualidade que tem muito a ver com essa conexão com a natureza, com os outros, né? De tirar de você... Certo. Né? Esse centro, esse foco, né? E aí você consegue ter uma visão mais abrangente das coisas. Uhum. Entendi. E o yogashi é o quê? É... A confeitaria que a gente faz, né? O aizomeno, na verdade, desde o início, ele sempre foi muito famoso pelas sobremesas. Ahm. Porque, tradicionalmente, o restaurante japonês não serve sobremesa. Não tem a sobremesa como uma etapa importante. Uhum. Só que a gente tá aqui no Brasil. A gente... A brasileira adora, né? A gente quer uma sobremesa, né? Sim, sim, sim. Que é aquele doce no final da refeição. Sim, sim. Então, uma outra linha do meu trabalho foi fazer as sobremesas com sabor de japoneses. Ah. E no Japão, você tem um nome pra isso. É iogashi, né? Iô, de do oeste, ocidental, né? E gashi, de doceria, confeitaria. Ah. Então, é confeitaria baseada no ocidente, só que com toque japonês. Então, você usa ingredientes japoneses, né? Como matcha, as frutas da estação, moti, azuki. Oi, você usa as técnicas ocidentais, mas a confeitaria ocidental feita com jeito japonês ou ao gosto japonês é muito mais leve. Tanto de açúcar, quanto de gordura, né? É muito mais delicada, eu acho. Olha que legal. E foi algo que eu gostei muito de trabalhar. Porque você tem a outra confeitaria tradicional japonesa, que é o agashi. Aí, sim, é aquela que vai bem na cerimônia do chá, acompanha muito a tradição japonesa e é baseada em moti, azuki, kantem, kuri. Mas aí é outra especialidade. Quer dizer, yogashi é baseado um pouco... No ocidente. No ocidente. E o agashi? O agashi é a confeitaria tradicional. Tradicional. Gente, olha só. Olha quanta coisa a gente está aprendendo aqui. São menções, né? São palavras que a gente sempre ouvia aqui. O montenache, o agashi, o yogashi. Mas a gente não sabia e a Thelma aqui nos ensinou. Então, você que está aí, gente, não esqueça. compartilhe com o máximo de pessoas aí para a gente conhecer mais essa pessoa incrível que é a Thelma, que hoje é uma grande, renomada chefe de cozinha da culinária japonesa e nos ensinando aí que tudo que ela aprendeu lá atrás, junto com a parte tradicional, muito estudo, ela é o que hoje. Então, compartilhem aí com seus amigos e acione o sininho, gente, né? E olha só. Assim, como é que você vê os braços pequenos? Hoje, assim, hoje o que se popularizou muito foi o rodízio, né? De comida, né? Que o cara senta lá um monte de comida, ele não sabe nem para onde começar, não sabe nem qual comida estava mais gostando, mistura tudo, né? E tem o costume, né? Que é muito tradicional, é que como na hora de comer o sushi, por exemplo, o pessoal afoga, afoga o sushi, né? Como é que você vê essa popularização? que popularizou, né? No Brasil todo, aqui em São Paulo, praticamente tem mais restaurantes da epicolonária japonesa do que a pizzaria. Ultrapassou, né? De tanto que popularizou depois de ter maqueria, a lamenha e todas as casas de restaurantes japoneses. Como é que você vê essa popularização e essa forma, um pouco de desconhecimento, na verdade, das pessoas de apreciar a comida japonesa? É, por isso que eu falo que uma parte importante do meu trabalho foi tentar divulgar mais o que realmente é a culinária japonesa. Não por uma questão de purismo nem nada, né? Mas mostrar que tem um porquê, tem um motivo por trás, né? Tem um jeito mais equilibrado ou mais gostoso de você fazer aquilo. Mas eu acho a popularização ótima, né? Por mais esdrúxula que seja a combinação ou o jeito, eu falei, serviu pra gente vencer a barreira do preconceito, porque lá atrás a culinária japonesa estava muito restrita à comunidade. E quem não era da comunidade estranhava muito. Nossa, mas come peixe cru e aqueles temperos fermentados com cheiro estranho. Na toa. Então, assim, causava muito estranhamento e tinha muito preconceito também. Sim, sim, sim. Mas com essa popularização, ah, tudo bem, põe um cream cheese, põe uma maionese, joga uma pimentinha. Aí as pessoas se dispuseram a provar e gostaram. Sim, sim. Então, aí começa o contato, né? Ah, aceita comer peixe cru. Nossa, adora shoyu até. Agora joga até em cima do arroz com feijão na salada. Exatamente, né? Hoje é popularizou, né? Começa a pegar o gosto por aquilo. Sim, sim. Aí, um wasabi, curte o wasabi já e aí começa a provar aos pouquinhos e vai provando outras coisas. Então, a gente precisa, assim, dessa porta de entrada, né? Nem que tenha que misturar com elementos mais conhecidos, mais próximos do dia a dia da pessoa. Sim, sim. Agora, eu só acho que às vezes a gente tem que tomar cuidado, né? Pra não falar, ah, isso é tradicional japonês. Quando não é, né? Um sushi de queijo com sushi de queijo com goiabana não é tradicional japonês. Então, é só isso. Pode falar que tem referência, pode falar que é inspirado, pode falar que é baseado, né? Aham. Não fala que é tradicional japonês. Sim, sim, sim. Não precisa, né? Mas, o que eu falo, nada é errado, nada é condenável, desde que seja gostoso, que seja equilibrado. Sim. Não é? Você não precisa pôr um rótulo ali. Isso é verdade. E, assim, a gente percebe, né, que a cada, quanto mais vai passando, né, os pratos, as culinárias japonesas estão começando cada vez mais se popularizar, assim, estão começando a abrir. Tanto que, até pouco tempo atrás, as pessoas desconheciam o que era o lamen. Quando a gente fala, ah, eu gosto de lamen. Aí, fala, nossa, você gosta de miojo, né? Acha que já associava ao miojo e lamen. Mas, ele fala, não, mas o lamen, na verdade, é um macau com caldo. Mas, como assim com caldo, né? E, de repente, se popularizou, através até do próprio anime, no Naruto. Sim. Que popularizou aí, entre os jovens, né, de comer o lamen, isso também é uma coisa que contribuiu muito, né? Assim, as próprias, né, desenhos, né, japoneses, a televisão, a internet hoje. Começou a abrir mais esse leque de pratos, né? Temaki, né? Temakeria, acho que, que eu saiba, acho que no Japão nem existe temakeria, né? É uma invenção brasileira. Então, não é isso mesmo? Pegou muito. Pegou, né? Foi uma grande moda. Né? E surgiu no Brasil temakeria. Surgiu no Brasil, sim. Porque, no Japão, originalmente, o pessoal acha que vai lá encontrar uma temakeria, não encontra temakeria. Não encontra temakeria. Temakeria é uma coisa que você faz em casa porque você não tem, né, um itamai pra fazer um sushi pra você na hora. Sim, sim, sim. Então, cada um vai lá e monta o seu sushizinho, faz o seu temakizinho, né? Sim, sim, sim. É uma coisa, uma preparação mais amadora, caseira, né? E olha que interessante, né? E depois você, sim, você, nós, o Mê, né? Você acabou aí assumindo, né? Também foi nomeada, né, como embaixadora, né? Da difusão da culinária japonesa, né? E pelo governo japonês. Como que foi pra você, assim, ser uma... Aqui no Brasil, praticamente, a primeira mulher, né? A primeira embaixadora brasileira. Embaixadora brasileira. E uma das primeiras mulheres. No mundo, né? No mundo. Então, como é que foi pra você isso? Bom, foi uma grande honra, lógico, né? Isso nem precisa falar. Mas foi um reconhecimento desse trabalho mesmo de formiguinha, né? Mais de 15 anos tentando entender, estudar, trabalhar e divulgar tudo isso que eu fui aprendendo. Porque, na verdade, eu senti na pele essa dificuldade, né? De ter o acesso à informação, de entender. Sim, sim. E eu percebi que eu peguei de muitas fontes. A gente tá falando muito disso, da cultura pop. É uma porta de entrada fantástica. Hoje, quantos jovens não fazem aulas de japonês porque pegou gosto assistindo, né? Um anime ou lendo um mangá ou fazendo uma arte marcial, vendo as novelas japonesas. Então, uma porta de entrada fantástica. E, além da cultura pop, a culinária, a gastronomia, com certeza, é outra forma muito gostosa, literalmente, de você aprender, de você ter acesso à cultura japonesa. e todas as suas diversas camadas. E aí, como eu senti na pele a dificuldade, né? De ter acesso à informação e aprender e foi um caminho bem árduo, de muita dedicação, eu comecei a trabalhar, a ensinar, a divulgar, a falar, né? Dar palestras, dar aulas. E é por isso, então, que veio esse reconhecimento do governo japonês. Então, uma das, assim, depois de ser nomeada, é uma das, meio que, funções suas, seria justamente continuar o que você já vinha fazendo, que é propagar. Isso, só que agora, de uma forma, com título oficial, com título oficial, sim, sim, sim. A minha atribuição é exatamente essa, né? É trabalhar cada vez mais a difusão dessa cultura, desses valores e da culinária japonesa, né? E dessa variedade, dessa diversidade que a gente tem. E outro ponto positivo, né? Foi quando a gente abriu a segunda unidade do Aizome dentro da Japan House em São Paulo. Sim, sim, sim. Isso foi, depois de quanto tempo de você ser nomeada a embaixadora para entrar lá? Foi meio que, meio que paralelo, foi quase simultâneo, foi praticamente no mesmo ano, né? Eu acho que a gente começou primeiro na Japan House e veio o convite para ter uma lojinha temporária de bentôs, porque eles queriam divulgar a cultura do bentô. Certo. E como eu já fazia bentôs, né? Foi uma das facetas da culinária japonesa que eu queria valorizar, porque aqui no Brasil a gente tem um preconceito, né? Contra marmita. Marmita. Aqui, marmita é boia fria, é coisa de quem não tem condições de pagar para uma refeição quente, por exemplo. Então, a pessoa leva a marmitinha de casa, é um boia fria. Sim. Uma conotação negativa. E no Japão, não. É uma cultura muito forte. Você come bentô, come marmita no trabalho, na escola. E tem aqueles jantários também, muito chiques. Sim, as marmitas lá podem ser ultra sofisticadas, né? E é tudo sempre muito bonito, muito equilibrado, e melhor, muito saudável. Muito mais saudável do que você comer um fast food todo dia. Sim, sim. Vai lá, tem uma marmitinha equilibrada, gostosa, saudável. e depois também você foi até chamada pelo consulado do Japão também para subir a cozinha e todas as coisas relacionadas, né? Isso já faz mais tempo, né? Desde que eu estava sozinha no restaurante Aizome e até antes, né? Ah, então foi antes do Japan House? Sim, sim. Ah, foi o consulado. Na verdade, cada consul tem um ciclo aqui, né? Sim, sim. No seu posto. Geralmente, eles traziam um chefe do Japão que fazia parte, né? Da equipe dele. E o que acontecia às vezes era que algum consul ou não tinha conseguido trazer um chefe ou quando o chefe estava doente ou estava de férias, então eles costumavam chamar ou Aizome ou algum outro restaurante para servir os banquetes ou fazer as recepções na residência. Ah, ok. E aí, naturalmente, né? Foi ficando cada vez mais com Aizome. Ah, ah. Quando ele me chamando cada vez mais. Até que... Sinônimo que gostava muito da sua coordenagem, né? Sim, até que vai fazer uns cinco, seis anos, né? Que me pediram para ser a chefe responsável por todas as recepções na residência. E foi em 2018, né? que você, nos 110 anos da imigração japonesa, você aí acabou fazendo, né? O bentô, né? Que é... Olha, gente, para vocês verem como a chiqueza, a finesse, né? De comer um bentô. Ela fez o bentô, que seria, na tradução, nossa, a marmita da princesa Mako, da princesa da casa imperial. Quer dizer, a princesa come o bentô, que isso é um sinônimo, né? Da importância, né? A valorização do bentô, né? Como é que foi fazer esse bentô? Não, foi uma grande responsabilidade, né? Porque falaram, não, ela não tem restrição, né? Porque, assim, ela estava com uma agenda muito cheia, né? Não sei se vocês lembram, mas ela foi para todos os cantos do Brasil. Sim, sim, sim. Ela fez questão de visitar mesmo as comunidades. Uma cidade, de um dia para o outro, ela estava na sexta-feira em Maringá, sábado em São Paulo e no domingo já estava em promissão. Então, e ela foi até parar. Ela se meteu na selva para visitar as comunidades ali, em Tomé-Açu, né? Então, sim, era uma agenda insana dela, mas ela fez questão, né? E ela levava bentô nessas viagens, é isso? Então, aí eu fiz os bentôs porque, às vezes, tudo bem, em cada local ela tinha uma recepção, tinha um compromisso de almoço ou jantar, mas, às vezes, nesses deslocamentos mais longos, né? Que eu providenciava essas marmitas dela. E aí que eu fiz esse meu joguinho, né? É um bentô? É. Tem a base, né, de um bentô? Tem, mas também tem um ou outro temperinho e um ingrediente que é só aqui do Brasil. Ah, e como é que, assim, e você, qual foi o feedback? Você chegou a ter algum feedback? Sim, depois ela, sim, ela mandou um recado agradecendo, falando que estava gostoso, né? E pela atenção, pela delicadeza, né? Porque bentô é isso, né? Tem que ser gostoso, tem que ser bonito. Sim, 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 sim. Eu acho que esse é um grande aspecto. Se fazer da princesa da casa imperial é uma coisa, né? Mas esse é um grande aspecto da culinária japonesa, a estética. E aí, pra mim que entrou tudo isso, né? Além da gente falou muito aí dessa parte científica, né? E dos processos, mas eu acho que uma das maiores marcas é você imprimir um toque seu, artístico, né? Sua marca. Sim, sim, sim. E aí que entrou toda essa parte de design, de moda, né? Olha que bem interessante que você tá falando tudo aí. Agora, você, tudo que você passou, né? Todas as suas profissões, né? Que no início o seu pai falava as profissões sérias, né? Tudo te culminou numa profissão que de repente as pessoas não consideravam muito sérias, né? Mas hoje, os seus pais vendo você hoje, quando você iniciou lá atrás que tava começando a fazer comida, como é que foi pra eles? Eles viram naquele início quando você tentou seguir fazendo eventos, tal, ela podia ser uma médica, aí depois eles verem hoje, como que é isso pra você? Eu acho que foi uma grande satisfação, né? Eu sinto que eles ficaram com muito orgulho, apesar da apreensão, né? Apesar de todas essas reviravoltas, mas acho que muito eles entenderam, né? Que eles me deram muitos instrumentos, muitas ferramentas pra não importa o que eu fizesse, sabia que eu ia fazer bem, né? É esse comprometimento, não importa o que eu tô fazendo, mas eu tenho que fazer bem, eu tenho que estar presente naquilo, é uma dedicação mesmo. Os japoneses falam um kodawari, né? Que você pode pensar tanto ponto negativo, né? Falar que é quase uma obsessão, né? Que você se dedica tanto a algo, mas também pelo auto-positivo é realmente isso, né? Você se colocar de corpo e alma pra ter uma entrega que você sabe que é melhor possível. Mas você já teve esse momento de repente com seus pais, né? De falar assim, olha, eu não acreditava e de repente hoje eu acredito. eu acho que pra mim um dos melhores momentos foi quando o filho recebeu o título, né? De embaixadora. Sim. E nessa cerimônia eu pude convidar meus pais pra presenciarem. Ué, que legal. Quer dizer, veio todo um déjà-vu, né? Voltou todo o seu passado lá, tudo e em retribuição até, né? Pelo que tudo que seu pai, sua mãe, seus avós, suas avós, né? te passaram, tudo culminou nesse reconhecimento. E eu pude dedicar isso pra eles, né? Tudo que eu, todos os cabelos brancos que eu tenho pra eles, né? Falaram, olha, tá aqui, né? Um símbolo, dedico a vocês, né? Mas não foi em vão. Mas antes disso, né? Desse prêmio, né? Que você recebeu, né? Da reconhecimento. Você já tinha recebido outros títulos também, né? Que foi, né? Você já tinha recebido já o título de a melhor chefe, né? Do ano. pela Folha de São Paulo, né? Durante três anos consecutivos, é isso? É, melhor restaurante japonês, né? E pela primeira vez na história da Folha de São Paulo uma mulher chefe foi reconhecida, né? Com o título. Porque antes era sempre predominantemente os homens. Os homens, né? Mas foi bom porque independente de ser culinária japonesa ou brasileira, italiana, né? Foi título de chefe, né? A chefe, quando você fala, é entre todas as culinárias, né? E esse ano também você recebeu mais dois, recentemente agora você recebeu mais dois, né? Foram dois títulos que o Aizome recebeu aí pela revista Veja como o melhor restaurante de culinária japonesa, né? Que é muito reconhecido também. E também você como a chefe do ano também da revista Veja, né? Desse ano aqui, não foi? Sim. E foi bem recente, né? Foi bem recente. Foi agora há pouco, né? E o mais gratificante pra mim, né? Foi que esse título veio do voto dos leitores. Então, né? Não foi porque o crítico votou, né? Foi pelo voto das pessoas mesmo, né? E também foi a primeira vez que uma chefe ganha? Não, a chefe do ano não porque já teve outras, né? De outras, 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 outras restaurantes. Mas chefe de restaurante de culinária japonesa, mulher. Você foi a primeira também ou já teve alguma outra? Eu acho que não, porque mesmo hoje são poucas os profissionais de culinária japonesa que são mulheres. Sim, sim, sim. Ainda mais que são reconhecidas. Mas eu gosto de pensar que uma das grandes conquistas que eu tive, né? Com esse espaço que eu fui conquistando foi poder exatamente ceder esse espaço pra outras mulheres. Então, hoje os meus postos de chefia nos restaurantes, né? E a maior parte das minhas equipes de cozinha é de mulheres. Olha que legal! E assim, e não é porque a minha política é só nomear mulheres, né? É natural. Você dá a oportunidade, você dá as ferramentas, você dá o espaço e elas vão lá e conquistam. Que legal! E você também lá atrás, né? Quando você participou tanto da BUNI, quando você fez aquela medicina, você viu aqui de perto, né? O sofrimento das pessoas. Isso também trouxe muito esse lado seu de ajuda, a parte humanitária. E foi justamente na pandemia, né? Que aí os restaurantes praticamente foram todos fechados, né? Você teve um grande projeto, né? Que, nossa, virou até referência nacional. que foi a campanha de água com feijão, né? Como é que surgiu a ideia desse projeto? Então, na verdade, começou de forma despertenciosa, né? Acho que como todo mundo e todos os restaurantes, de repente, a gente teve que fechar, fechar as portas. De um dia para o outro, né? De um dia para o outro. E a gente acabou de falar isso, o motenache, né? A hospitalidade, a nossa vocação, o nosso trabalho sempre foi muito pautado para isso, né? Para a interação humana quando você recebe as pessoas nos seus restaurantes. e, de repente, você não pode mais receber. E fechou os dois restaurantes, né? As duas unidades do Aizomê e se imagina que a gente recebia duzentas, trezentas pessoas por dia. Nos restaurantes, de repente, não podia fazer mais nada. Todo mundo, né? Todo mundo, o que vai acontecer? Quanto tempo vai durar isso? Ninguém sabia. Ninguém tinha a noção exata do que ia acontecer quanto tempo ia durar. Eu lembro de na casa-mãe, no Aizomê, a gente já pensava, não, vamos partir para o delivery. Era algo que a gente estava pensando, não, uma hora a gente tem que começar a fazer delivery. Ah, mas está tão corrido, né? Tem tanta coisa para resolver, né? A gente atende tão bem no salão, né? A gente foi deixando. De repente, era a única opção. Então, lá a gente começou a trabalhar o delivery. No terceiro dia, depois que a gente fechou as portas do restaurante, a gente entregou três marmitas, três bentôs para um cliente na rua. E aos pouquinhos a gente foi, né? Corre atrás de embalagem, corre atrás de logística. Essa entregar na frente, quer dizer, vocês pegaram o que vocês tinham de... A gente pegou o que tinha. Matéria-prima. Isso. Guardar, porque ia estragar. Não, assim, mas a gente começou a trabalhar o delivery no restaurante, né? Só que aí, a gente atendia bastante gente e a gente tinha uma equipe. Imagina, a gente ia cozinhar todo dia para 70 pessoas, porque é só das equipes. Sim, sim, sim. De repente, não tinha mais nada disso. Aí, eu continuava com o estoque cheio, né? De ingredientes. E a Japan House, que como fica dentro do espaço cultural e fica num andar sem ser da rua, não tinha como fazer o delírio. Sim. Então, estava a cozinha parada. E a primeira coisa que a gente decidiu foi, não, a gente vai manter as equipes. De algum jeito, a gente vai manter as equipes, né? Então, a primeira coisa que a gente fez foi tranquilizar todo mundo que fazia parte do Aizomê. Ninguém vai ser mandado embora. A gente vai dar um jeito, a gente está junto, né? Vamos atravessar o que tiver que enfrentar. Sim, sim. E aí, eu vi aquela cozinha parada. E a gente lutando para trabalhar o delivery. Aquele monte de ingrediente, né? Que arroz, feijão que a gente fazia para as equipes, né? Lá. Falei, não. Vamos continuar cozinhando como se fosse para 70 pessoas. A gente está trabalhando com 20 e 30. Vamos continuar fazendo para 70. O Ocidente, vamos fechar a marmita. Por quê? A gente começou a fazer o nosso delivery e a gente via que estava tudo fechado. E muita gente nas ruas. Sem nada. Nada, nada, nada. Porque a gente está perto da Paulista. Sim, sim. Os dois restaurantes estão perto da Paulista. Num dia normal, é muita gente passando, alguém dá um trocado. tem portas abertas, dá um pão, dá um lanche, dá alguma coisa. E acaba assim, até aparecendo mais essas pessoas. Porque quando tem aquela multidão, um perdido ali, você não vê. Está perdido na paisagem, na multidão. Esvazia a rua, vai sobrar só eles ali. Naquele início, naquele início do lockdown, a cidade ficou fantasma. Mas quem que estava nas ruas? Quem não tinha um teto. Aí ficou muito evidente essa visão, né? Ficou muito evidente. Eu falei, não, vamos começar a distribuir esse excedente. Porque senão é motainai. Eu estar com arroz, com feijão, com frango ali no freezer, que não tem destino. Sim, sim. A gente motainai é desperdício. Desperdício. Começou assim, desperdício, primeiro desses ingredientes que eu tinha em estoque. Então a gente começou a cozinhar mais e começou a distribuir. Sim, sim. A gente até já tinha o endereço certo. Ah, é aquele senhor que mora ali embaixo da Marquise ali, na Paulista. Nossa, tem uma família ali na outra esquina. Então a gente... Você começou com quantos? Qual foi o volume de marmitas? Então, a gente entregava 20, 30, né? O que tinha? O que a gente cozinhava, a gente fechava a marmita e os meninos começaram a fazer o delivery para os nossos clientes, já saíam com algumas marmitinhas e já sabiam onde entregar também. Ah, entendi. E aí aquilo me pegou, sabe? Me pegou, eu falei, nossa, mas 20, 30 que a gente faz por dia, né? Dá para fazer mais. Por quê? Era motainai também você considerar que eu tinha uma cozinha super equipada na Japan House. Sim, sim. Parada. Tinha a equipe que estava em casa, a gente deu férias, né? Falou, não, vamos adiantar as férias, fica em casa por enquanto. Mas estava lá, né? Gente parada, cozinheiros capacitados parados. Eu falei, ai, dá para fazer mais, né? E aí eu comecei a contatar os meus amigos. O primeiro que a gente falou foi o pessoal da JCI. Ah, que legal. É, e na hora eles compraram a ideia. Aí a gente começou a se veganizar. As pessoas acham que é pegar o ingrediente, cozinhar e entregar. Isso é muito mais complexo do que isso. E isso foi crescendo, crescendo. Foi crescendo. Então a gente teve que fazer, primeiro, batizar o movimento, o movimento Água no Feijão, que eu tirei de uma expressão que eu gosto muito brasileira, né? Está chegando alguém... Põe água no feijão. É, né? Ó, põe água no feijão aí, né? Quer dizer, vamos render a comida que a gente tem para dar para todo mundo. Ai, que legal. Então a ideia era essa, né? Por mais que a gente estivesse num momento difícil, vamos pôr um pouquinho de água no nosso feijão para a gente poder simbolicamente, né? Alimentar mais pessoas na nossa mesa. Entendi. E a ideia pegou... Pegou e chegou a quantos? A gente chegou a ter 60 voluntários porque a gente precisava ter gente cuidando de logística, de arrecadação, cuidando das comunicações, né? Era muita gente envolvida, fazendo prestação de contas. Isso foi muito importante, a transparência. Sim, sim. Então as pessoas começaram a se sentir inspiradas e confiantes de doar, contribuir para a causa. Sim, sim. E tinha muita gente em casa, né? Sofrendo, né? Com toda essa incerteza. E muitas pessoas me agradeciam. Nossa, muito obrigado, né? Porque mesmo em casa, eu não podendo sair, eu não podendo fazer nada, eu contribuindo... Contribuindo, ajudo alguém, né? Porque era isso. Isso, eu acho que uma coisa foi muito interessante, né? Assim, você pode, né? Mesmo na sua casa, você está entregando um prato de comida para quem está com fome na rua. Isso pegava muito, sabe? Eu acho que essa pandemia também, isso trouxe muito nesse lado, né? Das pessoas, né? De olhar um pouco mais para o lado, poder ajudar de alguma forma, né? Porque isso tira, como eu falei, tem que tirar o foco da gente. Às vezes a gente sofre tanto porque a gente está muito centrado aqui. Mas se você olha para fora, você põe as coisas uma perspectiva diferente. E qual foi o número de máximo de marmitas que chegaram a entregar? Olha, num dia, acho que foram mais de 400, porque... É, primeiro eu comecei em uma parceria com a prefeitura que eles pagavam uma cota de marmitas e a gente entregava para o sem-teto do centro da cidade. Entendi. Lá tinha uma grande concentração, né? E, nossa, quando eu olhei aquilo, aquilo foi de cortar o coração, assim. E eu, pessoalmente, fui muitas vezes entregar no centro da cidade. Porque são pessoas que não têm perspectiva nenhuma, né? Sim, sim. E se junta a isso, né? Uma crise sanitária. Saber que a pessoa está passando fome todo dia, né? E aí foi uma ação da prefeitura bonita que eles se organizaram o suficiente para pegar vários restaurantes que estavam parados e fazer cozinhas comunitárias dentro desses restaurantes. Sim, sim. O Aizomer foi um dos primeiros a se engajar nisso, né? Entendi. E depois, com o que a gente conseguiu se organizar dentro da JCI, que veio o movimento Água no Feijão. E aí a gente fez a parceria com a comunidade de Heliópolis, com a escola de samba e conseguiu fazer a entrega ali no dos quadrantes da comunidade. E aí também foi muito legal, porque você sabe exatamente para quem você está entregando a marmita. Então, isso foi muito forte para as pessoas também. Não é que era uma doação anônima que você não vê o resultado. A gente conseguia falar, olha, essa marmita está indo para essa família aqui da comunidade que está passando a necessidade. O pai morreu, a mãe morreu e as crianças estão passando fome. é a transparência que teve um peso muito grande. E uma cara, né? Uma cara, essa conexão. Sim, sim, sim. As pessoas estavam muito precisando de conexão. Os voluntários também. Muita gente parada em casa pensando no quê? em tragédia, mas não, né? Te deu propósito. Que legal. E chegou, acho que hoje, no total, são mais de 200 mil marmitas. Nossa senhora! Porque o movimento, ele foi evoluindo. Sim, sim, sim. Então, isso foi um passo bonito. Aí, depois, mesmo a gente querendo parar o movimento, não deu. As pessoas queriam continuar contribuindo. Então, a gente meio que virou um banco de alimentos, de recursos. Então, as pessoas, até agora, podem contribuir com o movimento e a gente repassa isso para ações parceiras. Certo. Tipo, um grande parceiro nosso é o Rodrigo Oliveira, do restaurante Mocotó. Ele atua lá na Zona Norte, ali na região dele. Tem o Mesa Solidária, também, que atua aqui na Zona Sul. A gente continua com várias ações. Então, a gente consegue fazer esse repasse de forma transparente e fazer essa conexão. Olha, eu tenho que parabenizar, assim, todo esse trabalho, né, voluntário, que realmente repercutiu demais na nossa comunidade. Tudo isso que você vem fazendo, todo o seu trabalho, né, frente ao Exomeia, a nossa culinária, divulgando. E a gente tem um momento agora, né, que é sobre, é o momento foto, que a gente tem umas fotos que a gente separou aqui. Eu queria que você falasse, assim, sobre esses momentos rapidamente. Vamos lá. Vamos ver as fotos de família? Eu nem sei qual que é, que eu não vi. Olha! Esse daí? É a minha mãe no meio. Olha que legal. Aí os meus avós maternos. Você é qual dela? Não, é a minha mãe. Ah, sua mãe, sua mãe? Minha mãe, minha avó e meu avô maternos. Ah, olha. A minha avó que era culta, literata, minha mãe no meio. Ah, essa que é a que lia livros? Guia e escrevia. Que legal. E os meus tios, né? Ah, que legal. Minha tia e os meus dois tios. Vamos lá? Essa sou eu, acho que eu tinha aqui uns quatro, cinco anos. Isso daqui é lá na cidade, qual cidade? Lá no Rio Pequeno, em São Paulo. Rio Pequeno. Ah, tá. São Paulo, já. Meus pais, eu no meio, e as minhas irmãs mais novas. Aham. Ai, que legal. daqui também foi, já em São Paulo, já, né? Eu acho que essa foto foi tirada provavelmente em Atibaia. Ah, legal, legal. Aqui? Essa sou eu na pré-escola. O único contato que eu tive com a cultura japonesa foi na pré-escola, que eu fiz Caritas Gakuen. Então, a pré-escola, né? Foram dois anos. Só tinha na escola de Freiras. escola de Freiras. Tudo em Freiras, tudo em Freiras, Isso, do Caritas, Caritas Gakuen. Que legal. Até hoje, acho que tem na Vila Carrão. Eu fazia da Vila Sônia, que era perto ali, né? No Rio Pequeno. Que legal, que legal. Esse daí é o... É o Isomeu, o balcão do restaurante. Nossa, que lindo, né, gente? Mas isso foi uma reforma recente. Depois de 15 anos, né? Durante a pandemia, a gente fez a reforma, né? Ah, você aproveitou quando estava fechado? Fechado para remodelar, porque o restaurante aberto, não dá para pensar em fechar dois, três meses para fazer uma reforma. Ah, então teve um lado bom, tá positivo, né? Um lado bom também. E esse daí? Esse é um prato vegetariano. Não tem nada de peixe ou carne. Ah! Isso que a gente chama de seto, né? Um seto. Não tem nada de peixe aqui? Não. Olha! São sushis totalmente vegetarianos, acompanhamentos, conservas. Que legal. Aliás, esse ano, um dos menus que eu lancei foi saishoko, quer dizer, vegetariano, vegetariano vegano. Ah! Que hoje está tendo muito, aumentando, né? Cada vez mais, né? É baseado no shojin yori, que é a culinária dos monges budistas. Ah! Então, muito antes dos rótulos vegetariano, vegano, né? O Japão já tinha, tradicionalmente, uma culinária baseada em tudo isso que eu falei, de filosofia e espiritualidade, de não agressão aos seres vivos, aos animais. Que legal, viu? Olha, daqui é lá no Japan House, né? Isso, esse é o Aizome, dentro da Japan House. Ah! Que legal, esse daqui é muito lindo também. Ah! Esse que é um dos momentos mais bonitos na minha vida, né? Aham! Primeira e única vez que eu coloquei kimono mesmo, Nossa, tá bem diferente, né? Olha, meu cabelo tudo amarrado e tal. Sim, tinha que chamar sensei pra fechar kimono em mim, né? Ah! Que legal! E meus pais, né? Quando eu fui receber o título de embaixadora. Isso foi na casa do consul? Do consul. Ah! Que legal! Quer dizer, tudo se resume, né? Na sua vida também, essa questão da determinação, é você trazer pra sua vida atual tudo o que você viveu, né? Em cada momento, o que você viveu intensamente em cada momento, mas você sempre trouxe, resgatou e aplicou isso hoje no seu trabalho que se resume aí a todo esse sucesso, né? Também do Aizome, né? E a gente fica muito feliz de você ter aceito o nosso convite, né? Thelma. E eu queria que você tivesse uma mensagem assim pras pessoas que estão nos assistindo, porque tem muitas pessoas que têm essa vontade de ser um chefe de cozinha, se tornar uma pessoa, né? Com todo esse sucesso que você tem, e o que você falaria pra essas pessoas aí que estão nos assistindo que têm essa vontade, o desejo de um dia ser um grande chefe? Aqui, ó. Acho que as pessoas olham muito pra sucesso, pra realização, mas, honestamente, eu nunca pensei muito nisso, né? É muito mais questão de estar presente, dedicado, fazer algo que conte a sua história, que faça sentido pra você e ter esse comprometimento. Não importa o que a gente faz, né? Seja na cozinha, seja estudando, seja sendo uma mãe de família, é você estar presente mesmo, de corpo e alma em tudo que você faz. O resto, acho que é resultado. E é muito do que as pessoas falam, né? É do conceito de ikigai. Em japonês, ikigai é uma palavra, um conceito muito forte que as pessoas usam muito hoje em dia, né? Como uma expressão de autoajuda, pra você saber qual que é o seu propósito de vida. Mas, da mesma forma que eu falo, né? Pra gente não olhar sobre o prisma totalmente ocidental dessa definição de sucesso, mas pra mim, esse ikigai, esse propósito de vida, é você encontrar realmente um motivo, né? Encontrar na sua essência algo que te dá a satisfação. de você saber que você está fazendo o que você pode naquele momento e está dando sempre o seu melhor. Você está presente mesmo. É isso aí. Thelma, ó, estamos chegando no nosso final do nosso podcast. Eu queria aqui deixar essa caneca aqui, que é uma lembrancinha pra gente tomar seu chazinho, né? Lá no Isomê. E agradecer mais uma vez você ter passado toda essa, a sua experiência. Agora a gente entende mais, né? Como que é, a Thelma, né? Essa grande chefe chegou a esse grande sucesso, que não é nada por acaso, foi tudo uma construção e como eu falei, todo um aprendizado da sua vida inteira, né? Então, mais uma vez aqui, muito obrigado por ter vindo. Gina, eu que agradeço pelo espaço, pela oportunidade e esse bate-papo gostoso. É isso aí. Gente, estamos chegando aqui ao final do nosso podcast. Você está aí, muito obrigado que estiveram até agora conosco, essa experiência incrível, né? O bate-papo com a Thelma Shiraishi e também sigam as redes sociais da Alternativa Online, deixe o seu like, acione o sininho e compartilhe com a hashtag Alternativa no ar. É isso aí e até mais. Tchau, tchau! Juntos com a Alternativa no ar! Juntos com a Alternativa no ar! Juntos com a Alternativa no ar!